E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha E aí 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 No Se tá meu brother A nossa O tão mais um aí Vamos brincar Bem Boa em Boa noite Boa noite いきます a gente ficou para tomando aí a primeira vez não primeira vez que veio primeiro que o lugar né e isso cara que botou as barreiras cara porque meu amigo vai ficar esperando mano e ela me chamou no beco o canal onde só cada um onde o uniano o que é é é sabe ramos primeirinho é nóis nós estamos juntos em casa em casa não pula carnaval não mano tem cara que pula carnaval hein tem cara que tu pula bastante mané ela me chamou no beco o senhor da igreja a a agora de dia tudo faz sentir aqui no instagram e vamos pular aqui como é que pula é aqui que pula e eu boto aqui mas no instagram aqui logo faz crush vim para live vim Mais novinha hein, vem pro beco, vem pro beco Vem pro beco rapel, vem pro beco Embaixei minha esquina da minha mochila mano, que isso Nossa, minha FPS tá lá embaixo Que isso meu nobre A FPS do pai Sessenta, esqueça bebe Que dá uma reiniciada em um lado, eu esqueci né Tem que esquecer disso, tem que esquecer de alguma coisa Iniciar a volta FPS Quase sem subs Bota dois subs, como assim bebe, eu bora jogar dois no modo Na rank, como assim, dois, bora Dozinho, dozinho mano, dozinho Minha FPS tá ruim velho Na noite não reloguei, esqueci de relogar Minha sala acaba Dez da noite Dez da noite, ah, mais Mais, mais, mais Já oito horas Já oito horas, parada, já oito horas, mano Parada, isso aqui vai dar mais cedo, mano Ah, meu jogo tá travando, o que é isso Ela me chamou pro beco Opa, sede, fala minha vida Como é que você tá, meu príncipe encantado Uma hora e meia, bebeu, amanhã você vai fazer live? Vou sim, mano Vamos fazer live no outro fim de semana Não vou fazer live, nem na segunda Até terça-feira eu não vou fazer live, não Eu vou trabalhar, fechou? Mas quando acabar lá o evento, lá eu volto com tudo, mano Fazendo live Eita, uma trocação de boot aqui, mano Ó Puxa, você mata a entrada da parede, mano Puxa Pode arrumar essas confusão aqui, mano Ah, vai abrir meu barracão, né Que eu não sou de ferro, né Aquele naipe Aquele naipe Jantaram já, rapaziada Ou não, mano Ô, mano Tá afim de comer uma pizza, hein, mano Que isso Uma pizzarinha aí agora, hein, mano Aí iria bem ou não, rapaziada Uma pizzazinha assim Patata, tá ligado Quatro queijos Naquele naipe Quatro queijosinho Com uma franca topiri Ave Maria doida Aí sim, mano Franguinho Calabresizinha Ainda não? Não jantei ainda Ah, mano Hoje é dia do lixo, hein, mano Ou não, não pode ter dia do lixo Pra quem faz dieta Tem que ser focado Que isso, mano Cadê o carro? Só queria engatar Só queria engatar três no boot, velho Não engata não, velho Faz ideia, velho Faz ideia, mano Coxinha fita com arroa Ai, não, mano Que isso, cara Coxinha fita com arroa Não, mano Coxinha fita com arroa Não pode, mano Faz muito mal à saúde, velho Coxinha fita com arroa Eita Olha, vê esses boosts, cagão Gente, bora pro beco, rapaz Só tem boost agora, mano Que isso, cara Só tem boost no mapa agora, mano Já era, chat Acabou com o jogo, mano Garena Pelo amor de Deus, cara Bora botar play, né, velho Tô cansado de matar boost Aqui no bagulho Na situação Não tem um play, mano Não tem um play, mano Na ranqueada de emulador Só tem boost, velho Domingo é dia do lixo Não sábado Por quê? Amanhã, mano E pior que é Nossa Bem lembrado, menino Bem lembrado Amanhã é dia de ganhar dinheiro, mano Amanhã eu recebo pagamento Amanhã eu copal como Vou ver quanto é a pizza ali, tá ligado Copo logo o trem Três, mano Três famílias, logo Três, mano Faz, o quê? Três meses que eu não compito Copo logo o trem, mano Tá ligado Uma de cada Mistozinha Mais um refrizinho Tá ligado Do litro Tá me devendo, hein Oi, Braia Safado Vagabundo O que você tá? Oi, Lua Tudo bem, minha vida? Como você tá, minha vida? Tudo bem, é isso Isso, a miséria Que isso, cara Oi, Alb Tu sabe, mano Não tinha visto, mano Como você tá, minha vida? Tudo bem, princesa? Tava falando De menina Ixi, rapaz Tá, morri Não é boot Ai, ai, Berg Ai, Berg Ai Ai, calma, Berg Calma Calma, menino Pra quê? Pra quê? Tudo isso, meu Nobre? Vamos com calma Vamos por parte Mas, ó Você não sabe Que eu sou Eu não sei Quem tu é Fica aí, então, rapaz Fica na Fica na manha, meu brother Fica na manha Eu não queria Bando perder Dos pontos Meu nobre Mas, sim Mas, você não coopera Com o brother E, que é isso aí, meu nobre É, rapaz Ixi Eu tento aqui Ai, eu não Cazinho Deixa eu Seu Tenta aqui, rapaz Let's go Let's go 15G, mano 15G, é isso Ele não era boot Não, hein Pegou Drop Tudo, rapaz Meu celular Caiu No chuveiro Quê? Tá pegando Boa, mano É, boa É, claro Que o celular Tu celular Não pode queimar Antes de mandar Meu Meu Pix Que Ó, cê Manda meu Pix Aí, cara Cê tá me devendo, cara Ô, Miguel Mão de vaca Vagabona Cê me dou Meu dinheiro Aí, rapaz Ah, chat Ah, Miguel Eu te amava, Miguel Eu te amava Eu juro, velho Eu juro que eu te amava Por tudo na minha vida, mano Mas, se cê me der vendo Desse jeito Não tem como te amar, não, cara Cê me tá devendo Aí, cara Não tem como te amar Desse jeito Rank 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 Fechou Rank Não, não É eu e o Hugo, chat É eu e o Hugo na próxima Não, pode esquecer, chat Eu e o Hugo Eu e o Hugo Hugo e eu Nós dois aí, mané Joga rankzinha, pá Tá ligado Aquele naipa Bora Ih, o Hugo tá nadando, mané Ih, mano É o Hugo O Hugo não sabe Caralho O Hugo não sabe nadar, mano Caralho, chat O Hugo não sabe nadar, mano Morreu pra água Quem morreu pra água, mano Ih, bagulho Tá bugado pra mim Tem que relogar o emulador Ó Não aparece Mano, não posso esquecer, mano Tem que relogar o emulador Outra tropa Ô, mano Tem algum vagabundo Eu juro que eu vou lá pegar a vó E matar passando aqui Opa, oi, PH Tá sumido, hein, PH Como você tá, mano? Agora que eu consigo jogar rank Ah, tá E o capa Você consegue dar capa agora? Que, tô brincando Já já volto, miséria Beleza, Braia Vai lá Se você não votar o de jogo Eu pego pelo dos cabelos, cara Eu juro Pelo... Por todo... Por sagrado, cara Não vou votar Você tá fudido Ela me chamou Pro beco Só um do caralho Eita Tem que ir com o Paulo Tem Tem É, aqui é 29 Tem 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 Ai, ai Ah, viado Não, não Não, chat O Lucas chegou na live Pronto Chocou uma kumba na live Ei, tá telando, hein Telador aqui Não, é telador Calma Vamos pro parte, chat Telador, chat Calma aí, meu mano Não tem condição nenhuma, irmão Eu tenho Eu tenho um telador e eu não sabia, mano Ah, telador não, chat Telador não, meu nome Só assim pra ganhar mesmo, chat Só assim pra ganhar, chat Não tem condição, velho Ai, que nojo Eu tô mestre Poxa, eu tô mestre Cara, eu nem sabia que eu tava mestre, mano Caô Já? Oi, mira épica Caralho, ganhei um emotizinho aqui Naquele naipão Como é, rapaziada Deixa eu relogar, mano Vou relogar o emulador aqui, chat Porque não tá dando pra abrir o dropzinho lá, tá ligado O dropzinho tá bugado Não tô conseguindo pegar o drop Tem que relogar o emulador Pra contar assim Pera aí Deixa eu fechar o emulador E abrir de novo Vai dormir, Lucas Mentiroso, cara Calma aí, calma aí, Ramos Calma aí Não, cara Calma aí, ô, Lucas Não Vai com o cara, meu amigo Vai com o cara, não É eu, meu brother E Ramos Uma situação Ele pediu aí Pra mim jogar um 12 com ele Tá ligado Pra me pegar mais 50 na rank Pra ele, mano Só umzinho 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 Só Umzinho só Calma aí, tô entrando Tô entrando Já tô entrando Ela me chamou Pro beco Depois de amanhã Eu completo o ano Vai fazer quantos aninhos já Vai fazer quantos aninhos já, bebê Pera aí, rapaziada Deixa eu compartilhar aqui a live aqui, rapaziada Esqueci de compartilhar a live, mano Aham Me mamá, me mamá Pera aí, rapaziada Deixa eu compartilhar aquela live que eu esqueci É, eu gosto de flood, meu parceiro, tô ligado Deixa eu puxar aqui o Discord Deixa eu puxar aqui o Discord Bebel, oi Miguel Fala, Miguel Cavalo Dezessete ainda Que isso, meu nobre Não Tá ficando velhinha, hein Eu também tenho um dezessete O que? O magrão já tá Ele levou o banho? Eu denunciei ele, mano Não denunciei não, né Deixa eu ver se eu denunciei ele O comportamento, o toque, mano Que é a perda da família Mano, só por causa da... Ó Você Ó a Ravena, mano Caralho, mano O moleque ficou usando o shit, galera, live, mano Ô, pode flood aí, mano Vou ter uma pala na cabeça de você Cadê? Bora Vou com o Ramos aqui, mano Vou só uma com o Ramos Tá na moral Tá ligado? Vou uma com o Ramos Que eu pedi o Jair, tá ligado? Aí na próxima Joga a rank, rapaziada Assim que bater 20 likes Nós começamos a jogar a sala, tá, rapaziada? Moleque malboot Solta o código aí Calma aí, Dudu Eu vou uma com... Não, bora, bora, squad Nossa, calma aí, rapaziada Não ia demorar pro Ramos, chat É o Coringa? Fechou Bora lá, Coringa A galera disse que ia dar uma chamada Uma ele aqui Ele não conseguia entrar, rapaziada Bora, Coringa Cô de vaca Você tá aí, rapaziada? Bora, rapaziada Aí, ó 7769632 E aí, vagabundo Fala aí, vagabundo Tá me ouvindo aí? Bora, bora, bora Bora, bora Tá em que Tá patindo ainda, mané? Caralho, tu não é? Joga, hein, mané Bora, bora Como que eu consigo Entrar contigo, mané? Oi, ó Ela me chamou Pro beco Tá boa, tá senso? Ó, louco Passa aí, tô sem senso, mano Eu tava tentando entrar com o jeito Eu falei uma vez Eu vou conseguir essa coisa Aí, do nada, eu consegui Tô muito feliz Ai, ó, cafezinho Ai, ó Ai, cafezinho Ai, cafezinho Ai, não, eu já ganhei o celular, mãe Joga no celular? Aí sim, mané Agora eu botei fé, hein Bora cair a Azul Que vai dar bom lá Que a gente pegar Tipo, dois barrentons, tá ligado? Joga o mundo de Alp Estimido todinho, mané Oi? Oi, oi? Não entendi Eu tô deixando muito like Pra tudo que ia assar Fechou, então Tropa, deixa o like aí, rapaz Bater 20 likes E a gente começa a jogar salinha, mané Ô, mano Tem mais de um squad aqui, mané Tem muito cara Tem que fugir um Tem que fugir um Tem que fugir um Tenta 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 fugir um O Andrezão, Andrezão, só baixa um pouquinho a live, baixa só um pouquinho a live porque tá dando um retorno. Aí fica tipo aquele eco, tá ligado? Oi? É, aí tu fica escuro. Oi? Não, não, eles tão vindo até de Timira Épica. Eles tão vindo lá do outro lado do lugar, um squad. É, tu passa só um pouquinho a live porque fica dando um eco, tá ligado? Fica tipo um chiadão, um haltão. Aí tu fica escutando a minha voz por aqui, lá pelo celular. É nóis. Fui aqui na área azul, área azul. Ih, tem como desmarcar. Tem como desmarcar não, mano. Que? Que isso? Vou tentar salvar na bola azul, mano. Salvar na bola azul aqui. Deixa um like pra tu, tá bom? É nóis, é nóis. Tava naquela dali, ó. Meio, ó. Tem muito cara aqui, aí, na área azul. Eu vou ter esse like pra tu, mano. Vou pegar só uma arma aqui. Tá bom? Abaixei mais, tá bom? Abaixei mais. Boa, boa, boa. É, tá escutando, né? É. Toma cuidado, tá? Tá assistindo pela TV, tu? Oi? Eu tô. Ah. Eu tava, eu tava vendo um monte de gente. Eu, eu falei. Um dia, um dia eu consegui entrar com ele. Aí eu fiquei vendo. Volto mais 100, eu salvo mais um aqui logo. Eu salvo qualquer um, não precisa nem escolher. Não. Tá salvando o coração. Tá salvando já? Fechou então. Boa, boa. Tá bom, tá bom. Eu vou cair aí, tá bom? Boa, boa. Todo mundo tem que ficar junto. Ah, mano, a mano bugou, mano. Mano, eu tenho nove anos. Nove anos? Sim. Tem cara lá embaixo, eu vou morrer. Eu vou morrer no alto. Morrer no alto. Sou muito ruim também. Tem cara bem aqui. Tem cara aí, sai aí, sai aí, sai aí, sai aí. Tem cara aí, sai aí, sai aí. Sai, 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 sai. Tem cara bem ali, ele não sabe jogar. Ele tá andando, ele tá andando. Ah, mano, é... É boot, corinho, é boot, corinho. Mata na USP, mata na USP. É boot, é boot, é boot. Mata, mata. Que isso? Não é boot? Esses boot parecem que são hack. Esses parecem que dão um capa. Não é hack não. Ali tem moeda. O número... É, é, tá dando um dão do cão, velho. Esses boot vagabundo. Ih, ele caiu, mano. É, total. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Oi. Depois eu posso ir na próxima. Pode, minha. Pode. Não, 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 não tem que dar o bui, não tem que dar o bui. Se a gente der o bui, o time continua até perder. Fechou? Ah, entendi. Se a gente der o bui, o time continua até perder. Deixa eu jogar só. É, deixa eu jogar juntinho, mano. Mas eu gosto de deixar os outros jogar. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Solva o Bebel. Boa, boa, boa. Tira cair na área. É, não dá, não dá. Eu nunca fui salvo. Ah, louco, moleque. Depois, depois ele vai te salvar. Caiu daqui mesmo. Mano, tu tem diamante? É, Lucas. A primeira menina que te deu atenção. Ixi, Lucas, pregador. Não, não dá. Tu pode criar a sala aqui da diamante? É, não tá. Eu não tô mais criando assim mais a sala, assim. É, rara. É, porque os outros, às vezes, entoram, né? Essas coisas. É. É que eu tomei. Eu fazia antes, mas eu parei. Faz tempo. Antes eu fazia live. Sabia? Tu fazia live? Sei. É muito difícil, cara. Tinha que falar com um montão de pessoas. Aí eu parei. Tem como. Ela me chamou por beco. Ela tá pro carnaval onde, ô, coisinha? Ô, Andrezão, tá pro carnaval onde? Tá pra pular carnaval onde, mano? Não sei, não. Tu não gosta de pular, não, tu? Eu? É. Posso? Tu gosta de pular? Aí sim, hein, mano. É revoada, meu filho. É revoada, filho. E tu já pegou alguma coisa? Já pegou alguma coisa? Vou segurar o dedo dele. Já, mas eu não vou pro carnaval, não, mano. Vou trabalhar, vou trabalhar no carnaval. Já mesmo? Cadê a loja? Cadê a loja? Tu conhece o Lucas? Tu conhece o Lucas da live aí? O Lucas? Tu conhece o Lucas da... Eu acho que eu não conheço, não. É meu filho, mano. É meu filho, ele. Eu tenho um filho, tá ligado? Eu tenho um filho. É o Lucas dele aí, ó. Ele tem... Ele tem... Eu não sei se eu falo com ele. Deixo, deixo, deixo. Ele tem... Ele tem... Tem... Oito anos de idade, ele tem. Eu tinha oito anos. Ele tem... O Lucas tem oito anos também, mano. Só que a mãe dele me traiu, tá ligado? Aí eu peguei e larguei ela. E esse, capítulo? Eu não posso nem se meter, é porque eu sou criança também. É, ela gostava de uma farm, né? Ela só gostava de... De bebê cachaça, ela. E isso? Ali tem moeda, tá? O número... Número dois. Ali tem moeda. Tem squad ali, mano. Acabou a bala, mano. Acabou a bala. E agora tu vai aqui escolher. Ele tá passada pra mim. Ele tá salvando aqui. Se tu morrer aí, ele te salva. Porque ele tá salvando o coração. Fechou, fechou. Salve, Gabriel. Para de ligar a caia. Eu que é doente, mano. Deixa o likezão, rapaziada. Vamos bater 20 likezão logo, tropa. Nossa, eu não acho uma arma boa, mano. Me salvaram. Eu tô ligado todo mundo. Tá bom? Eu acho que tem squad em cima do morro, mano. Tem. Não, eu acho não. Tem squad. Tô descendo pra lojinha. Descendo pra lojinha. Descendo pra lojinha, mana. Eu acho que tem cara bem dentro de onde eu marquei. Quero dizer, eu tenho quase certeza, mana. Ah, como é que eu errei? Três balas, mana. Tem que casar ela, cara. Tem que casar ela. Vou até duas hoje, bebê. Eu não vou, não. Eu tenho que trabalhar, mana. Só daí, só daí. Volta, volta. Eu tenho que trabalhar, mana. É bom que tu ganha teu dinheirinho. Igual meu irmão. Ele é grandão. E tu vão pro iPhone dele? Até uma pelo menos. Não, eu vou até mais 12 e meia só. Eu não posso entrar na sala, tá bom? Pode, pode. Eu vou te... Vou te deixar o groto jogar. E olha... Foi tu que morreu? Não. Foi o Mirachit aí. Deixa o like aí, chai. Pra não bater 20 likes, rapaziada. Eu começo a criar sala, rapaziada. Fechou, meus lindos? Tem cara bem aqui, ó. Morri, mano. Morri. Vou escapar nele, dois escapar nele. Tem um tiro, tem um tiro. Tem um tiro. Deita aí, deita aí. Mais um, mais um, mais um, mais um. Cuidado. Ah, eu tenho que fazer não, mano. Tá sem kit, sem nada, mano. Tu conseguiu abrir o barracão? Tu conseguiu abrir o barracão? Não. Até que ele ia. Só tô com 2G. Ah, é. Tá sem a mesma coisa da chavinha, né? Tem cara bem aí, ó. Tem cara aí, André. Não vai vir descer não? Vou sim, vou sim. Então, vai vir, descer não é um bimbo. André, André, gente pô, André, esquerda André, esquerda, esquerda Boa, boa, maçã Desculpa, tá, mano? Relaxa, relaxa Rapaziada, se a gente der boia, tropa, o time continua, tá, rapaziada? Se a gente não der boia, aí eu já dou um novo código de equipe, fechou, mano? Até pega a nossa, pegar uns 20 likezinho, tá ligado? Pra nós começar a jogar sal, rapaziada Deixa eu ver se a gente tá em live aqui, deixa eu ver se tá em online As brisa vem, só trola, velho, que isso, cara? Tá me ouvindo aí, tá me ouvindo aí Ô, Brenix Cadê ele? Tá jogando aí já? Que? Tá, fica online aí, fica online Tá, tá, termina aí, termina aí, vou jogar uma aqui também Entrei, rapaziada, ó Entrei, tropa Vou aqui rapidão, fechou nindo, vai lá, vai lá Ó, 8569032 Boa noite Ei, coitinho Pode? Visão, visão, visão Pode? Tirar a rapaziada aqui, só não vocês Não tô ligado, tá, mano? Não tô ligado Não tô ligado Deixa eu jogar Ó aí, pronto, mandei Ih, mano, tem alguém que não pode jogar, hein? Eu não posso Quem é que é que é o Red? É o Red? Eu posso jogar, pô Não é eu, mandeazão Não, pai É eu aqui, o THzinho Ah, é que tua muito, né, mano? Mano, falta um Precisa de 90 Eu tô com 89, amor Bora, bora, bora Tropinha, três likes pra nós começar a jogar a sala Tá chato, deixa aquele likezão, família Nóis Bebel, bebel Oi Quando você criar a sala, se eu consigo me puxar? Como você não pode? Aí eu não posso puxar, mano Aí tem que entrar com a rapaziada Junto com a rapaziada, entendeu? Luí daí sem, ó Ah, tá bom, tá bom Ô, mano Oi Pode entrar, conta as vezes que quiser, pode entrar Não, pode entrar Vem cá, boot Vem cá, vem Bebel, a sala é primada? Não, é 4v4, ele vai criar 4v4 Bebel Oi 4 é o cheat Cheat? Os meninos, 4 é o cheat Os moleques falam, na moral Falam Falam Eu tava no X1 lá, homem Eu falei, acabou E esse cheat aqui? Ah, carniguinha aqui Bebel tá limpo Bebel, limpo Limpo, limpo, liso Eu sou também, tô na uma coisa Bebel, bebel Bora ganhar, bora ganhar Bora, bora Tô limpo, limpo e liso Oi Ô, bebel Oi É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo, po É mesmo, po É mesmo, po É mesmo? Ó, essa você é na minha? Ai, pô Uai Boa, rapaziada Boa, rapaziada Na próxima já vai ter salinha já Fechou, família? Quando é que já vai criar salinha já Na próxima? Visão, visão Da pézinho, da pézinho red Red Ô, Brenix Minha já vai criar na próxima, tá? Só acabar aqui, mano Tu é na minha? Tá Eu tenho sala, mas vou criar... Ah... Não sei Eu vou tentar entrar aqui Então, vou... Vou ter uma sala pra... Vou ter uma... Vou ter uma sala pra... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... É, a escada vai acabar Ladrão, esse cara é ladrão Eu vou poder jogar na salinha Vai, pode entrar Sabe jogar na salinha, tem uma coisa Fechou então, fechou Eu sei, eu sei Eu sou cria de 4v4 Só com 4v4 Você é cria? Boa O cara tem um boot aqui, mano Eu sou cria de 4v4 Só com 4v4 Só com 4v4 Que vai criar essa linha Tu não vai criar não, Nino Por isso que vai criar Tu tenta dar 10 e meia Fala O Nino, aqui Eu queria ter que ir Eu não tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tenho um sangue Eu tô querendo mais Tentar nos 4v4 Mas pra mim tentar me revelar sim O Brilhete é teu irmão O Brenix não Ele é minha mulher Sabia que ele é minha mulher? A gente namora Eu e o Brenix Ele é o passivo, tá ligado? Ele é o homem Bebeu, bebeu Oi Fica parado aí Rapidinho Ih, cara aqui Ai, bootzinho, bootzinho Já Criou, fechou Oi Peguei ninguém Onde você quer Eu quero tirar uma Jogar no emulador Eu vou jogar no emulador Só que digo A geral Ela foi na paulada Ela tá muito, muito, muito lenta Você sabe Como que Me chama no instalar Depois eu passo uma config Tô ótima Bacana Tá bom Acho que é nice Tô percebendo Eu tô usando um tá Vem lá Do que? Eu quero aqui na casa Matar, porra Matou 5 Matou 5 4 milhão Oi Matou 4 milhão Nataliana Só tem boost na sala, mano É que porra é essa, velho Oi 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 Oi, sou o Natalino Natalino Onde está você Onde está Ele vai dar o talento Tá brujando aí Caralho, mano Oi A anataliana Valeu Nataliana Valeu Nataliana Meu deus Olha Mano, eu tô aqui, eu tô aqui pelando, tá lá, aí fica passando minha voz, ouve a minha voz no YouTube, é muito, é muito mais fina do que a minha real. Tá engrossando, tá virando homem. Tá virando homem, tá virando homem. A minha voz é mó roca, só que eu tô no YouTube, ela parece um homem. Eu matei quatro, eu matei quatro bebê, um bebê. Oi. Mano, a minha irmã acabou de me abandonar. Tua mãe? Não, a minha irmã, por que ela está com o namorado dela. Ah. Porque ele vem pra cá, e ele sempre quer jogar comigo, e ele já queria entrar no escuro. Ela quer fazer amor, pô, tá ligado? Fica daí, meu Deus. Tem que ganhar, pô. Eu matei quatro, matei quatro. Tem que deixar, pô. Eu vou passar um baleio pra pouquinho. Meu pai. É, eu não amei. Meu Deus, meu Deus. 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 Tô em cima da casa. Lá ele. Lá ele que vai correr. Quem? Ô, André, tá lá em cima da casa, mano. Eu tô, eu tô em cima da casa. Eu peguei aqui uma chupetinha. Você entrou em cima da casa, mano. Tem um cara bem ali. Ô, louco, eu já vou votando. Vai botar em quem? Ixi. Ô, tua irmã tá conduzando, mano. Tua irmã tá conduzando. Tua irmã tá conduzando. Tua irmã. Tua irmã. A minha irmã? É. Eita. Vai fazer difícil aqui. Já começou. Quanto, quanto, quanto? Isso daqui é ranqueada, bebê? Não sei. Acho que tá bugado, vi. Acho que não é não. Não sei não, viada. É ranqueada. É ranqueada. Só tem boot no bagulho, viada. É clássica. Você colocou clássica. É clássica? É clássica? Já vou te colocar clássica. Ah, é clássica, mano. Tá caindo só o boot. Olha aí, só o boot tá ranqueado. Bebeu. Mano, talvez nessa partida eu já possa jogar teste. Porque só falta um. Bebeu. Oi. Boa. Boa. Certo. Todo mundo tá separado aqui, só falta. Só tem boot, mano. No mapa, viada. Tem boot, mano. Acabaram com o jogo, né, viada. Acabaram com o jogo, mano. Eita. A mira brudou. Pode, pode. Não, menina, vai criar a próxima sala, vai criar a sala já na próxima, já. Ah, mãe, já, eu acho que não vou poder entrar, velho. Só bota o ID aí, fica só esperando a senha, vou só no chat a senha, tá ligado? Velho, quando você bota na senha, tem muita gente que já tá ligada. Você, velho, vai ter residência, velho, velho. Oi. Você consegue mandar um salve pra Nicole e pro... Nicole? Eita, irmã, Nicole? Assim eu amo, irmã, né? Se tu vira meu cunhado, o quê? Não pode me coisar, não? Coisar, como assim? Vai aí. Não, não posso chamar, mano, tem que estar com a rapaziada, aí vai ficar meio que injusto, tá ligado? É, eu te chamar e não chamar os outros. Eu não tô escutando direito. Eu não tô escutando direito. Ô, Bebel. Oi. Só a essência, é tudo zero? É, tudo zero. A minha também. É o Red aí, mano. O Red tá me devendo, cara. Boca de sacola aí, ó. Não pode falar. Boca de sacola. Já abri minha boca. Foda. Boca de sacola é foda. Sei. Ei, cara, vamo aqui. É, vagabora. Hum, hum. É, tá pra fona aí, velho. Lão de capa. E a mira é pericruda. Ô, Bebel, tu viu o bug que a mira ajuda? E a mira é pericruda. Já vi, já, velho, fazendo essa agulha aí. Eu fiquei ganhando atirar a mira dos danos só no boneco. Parecia hack. Ai, cafezinho. Ih, tem só um vivo já, tem só umzinho. Tô gordo em cafe, né? Ô, Bebel, aqui tem muita gente com um. Não chega, mas só tem um vivo, só. Oi. Se eu for contra você no... No 4v4, eu disse que ia amassar. Ó, louco. O que é que tu não amassa? Não amassa não, tu vai amassar. Vai ser amassado que eu amassar ele. O Bebel, o Bebel joga melhor que eu, né, Bebel? É a minha arma. É que eu fico com esse cara, meu 31. Eu nego. Eu nego, eu nego, eu te juro. Tu aguentas não, né? Ai, nem batido. Ei. Ah. Ah. Aí, acabou. Ai, cafezinho. Bota o café, bota o café, bota. Bota o cafezinho. Ô, ele vai criar aqui já, ô, Brannix. Aqui tá aí já. Falta hoje. Bora, 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 bora. Ó, é assim você na minha. Criar ninho, não criei chat. Rapaziada, ó, tropa, lembrando você 44, fechou, mano. Agora, mano. Pegue de apostadinha, rapaziada. Cia no chat, tropa, cia no chat, mano. Vou soltar. Ai, eu não sei se você não manda meu dinheiro aí, cara. Você tá me dando ver, ah, não sei se eu esqueço essas coisas. Não esqueço. Não, vagabundo. Drag, porra. Brannix, brannix, brannix. Só chamou o menino que tá em live também, rapaziada. Só um minutinho, mano. Cia no chat, tá, tropa? Deixa eu ver aqui a senha logo aqui, tropa. Vai bota no ID logo aí, rapaziada, da sala, mano. Ô, Brannix, solta a senha só no chat, tá, mano? Não solta o na voz, não. Tem muita gente na call. Deixa eu te mandar a senha lá, vou te mandar a senha lá. Só um minutinho, rapaziada. Só chama o menino que também tá em live aqui, tropa. Calma aí, calma aí. Chamei, chamei. Ô, rapaziada, que tá na live aí, tropa. Ó, pô, não vale CR7, fechou, mano? Sky, Mac10, KH extra, SVD, grosa. Fechou, mano? Regulinha base de 4v4 aí, tropa. Vale Mac10 e escapa 3, mano. Quem quiser usar pode jogar, tá, rapaziada? Mac10 e escapa 3. Cia no chat, tropa. Não solta, beleza. Bota aí, Coutinho. Logo o ID aí, mano. 3169, 2240. Ô, Brennick, só tá só assim no chat, tá, mano? Não fala na live, não. Não discorde, não. O ID é... 38, 69, 2240. 38, 29, 2240. E tá em live, é, também tá em live. Você tá no chat. Não esperava. O jogo vai gostar, louco. Você tá louco. Você tá louco, cara. Você tá louco, cara. Brennick, botou lá, Brennick? Você assiste? A gente mudei a senha lá. Pode contar? Conta aí, conta aí. Bota só no chat, velho. Bota só no chat aí, velho. Os moleque tão bagulho com um negócio de vantagem. Pode mudar, pode mudar. Conta, conta. Olha, é Manago Homes. Manago Homes. Meu Deus, mano. Eu quase não é. Mira aqui, fechou esse aqui, né? Já sou aqui, né? Caraca. Eita, Lucas. Let's go, let's go, let's go. Bora, bora. Tá a fim de machar uns botecos hoje. Eu vou levar um pouco a ele. Levar um pouco a ele. Bebe, vai jogar rank? Era a última aquela lá, Mancela. Agora não vai jogar só sal, tá, mano? Até 12h30. Aí. Aí, eu vou levar um pouco a ele. Lucas, pv depois. O único que quer falar contigo, Lucas, depois. Oi, Bramix. Tu não é do meu time, velho. Eu tenho que te amassar mesmo. Batou uma brisa, não é nada aqui. Quem quer comprar um assento VIP aqui, ó. Melhor assento do mundo. Boa aí. Boa, B1. Boa, finalizar. Tem seca, tem seca. 6, 7. 6, 7? 7, 7, 7. Entendi, cara, de 6, 7. Pode não, droga. Se você usar, mano, toma banho. Vou banhar enquanto essa sala acaba. Fechou, fechou. Vai lá. Não, eu fico falando. 6, 7. Ah. Ah, viado, que isso. Só vão dar peito, viado. Passou. Dois caras ali, ó. De capa nenhum. É o B1. Desculpa aí, ô, Rosa. Estou vendo você pelo descendo. É o B1. Caralho, pinei tudo, mano. É o B1. Pinei tudo, viado. Que isso, cara. Ah, dei uma pinada horrível ali. Caralho. Nossa, mas a garanta tá ruim, tá, velho? Nossa, tô bebendo bastante água, senão eu vou ficar gripadão. Pode jogar? Pode sim, Gabriel. Deixa o like aí, chat. Assim eu vou bater na meta e troca. Eu já vou sentar na senha, tá? Fechou, Leila. Troca lá depois. Ah, tá de sair 7? Tenta ativar na base, tá, mano. Tenta não ativar aqui na jogada aqui, não. Quitou, foi. Quitou o Lucas. Ah, viado, tem cara a costa, viado. Saindo da base ainda, viado, moleque. Me pegaram por trás. Me pegaram por trás. Caio, Kel. Tem 6x7 no Hayat e o Ofra. É, viado, aí é foda. O menino que tá aí com esse bagulho todo aí, Jano. Moleque é fugaz. O moleque fez um conjunto do cão, mano. É, viado, tem cara a costa. Mano, o que é que ele tá ali, viado? Nossa, viado, moleque. Nossa, mano. Isso é muito nerd, viado. Tá maluco. Olha o show, show. Caramba, é tomando um cub, viado. Mira aí, que a opa tá roubado. Vai por trás aí, ó. Vai para ele. Ah, mano, é muito nerd. Ele vai passar pelo lugar que ninguém vai, mano. É que é isso, cara. É que é nojento, viado. Qual você cair comigo? Qual você cair comigo? Será que tem como virar? Bora ver se a mira tá funcionando mesmo. Muito feito. Dois capas lá no... Aqui dali, ó. Tava só no meio. Dois capas nele também. Ah, não. Que isso, cara. Quem foi que me deu capa assim, velho? Quem foi que me derrubou? Quem foi que me derrubou? Que? Quem foi, Lucas? Double kill. Sacolete de satanás, meu filho. O pai é emulador, não. Vou levar todo mundo aí. Não tem kit. Tô lá coelho de satanás, meu. Tô sem arro. Botou aquele vete e dá a minha mãe por morrer. Cada outro segurando aí. Vem, Timão. Vou jogar junto, vou jogar junto, velho. A gente vai perder. Sem perder. Perder a gente é gay. Eu pego o pesado. A gente não. Mas o que não? Quase. Que que é isso, cara? Só o osso mesmo. Eu tô só o osso, velho. Parei de dar uma parada de jogar. Cuidado o gosto. Puxa o meio, puxa o meio. Mano, meu maldito tá com o dele aí. Tem que matar ele logo. Ah, miado. Boa, boa. Conta aqui. Mano, quase T1. Ei, tu aí. Cadê tu? Cadê tu? Coxa, coxa. O nerd lá, ó. Ah, viado. Que isso, cara. Mano, o que que esse cara tá fazendo ali, viado? Não, não é possível. Carai, viado. O moleque tá lá por trászão, mané. Coisa de nerd, viado. Camperando total, irmão. Doze e um, doze e um. Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Vai, 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 vai. Cara aqui, cara aqui. Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Ah, não. Ah, ah. Eu não sei o que não. É, pra estudar não morrer, porra. Quebra o gelo, quebra o gelo. Tem que quebrar o gelo, mano. Quebra o gelo aqui, gostoso, vem cá. Vai. É o ronzinho aquele corno. Tô brincando. Brincadeira, vamos saber. Já pegou as mãos. Vai, Brinix, olha. Quebra o gelo, Brinix. Quebra o gelo dele aí, Brinix. Quebra o gelo do cara aí, ajuda o moleque aí. Viada. Quebra um, quebra. Quebra um, quebra tu, quebra tu, quebra teu head. Vai, head, tu vai morrer. Caralho, viada. Vocês tão ganhando a viada. Viada, eu falei, bora. Controle total aquele corno. Demora. Não vem. Que isso, cara. Calma aí, vou pegar minha Mac 10 aqui, Mac 10 do hack Mac 10 do cheat? Do cheat, do cheat, Mac 10 do cheat Puxa, puxa, puxa aqui, puxa Eu empurro Mas como é que é aí, rapaziada? Se bater a meta, tropa, já só tá sendo a próxima Não tá mais lendo isso Ninguém é lindo, não Tô brincando Mano, eu tô no mundo nerd, vi Eu tava jogando todo mundo junto pela direita Todo mundo pela direita lá, eu acho Passou todo mundo da esquerda Tem só um aqui, mano, eu acho Cuidado aqui, mano, cuidado Doze capadinho, já? Marquei onde eles estão, marquei onde eles estão Duos jogando juntos, velho, cuidado Tem um ali também, ó, na ponta, o Lucas Se avançar, tem que avançar, tem que falar cá, ó, coisinha Tem um contigo aí, coisinha Vai jogar aí, vai jogar contigo aí, no Mano, vai jogar contigo aí, no Mano, cara, ele tem um Mano, cara, ele tem um Mano, cara, ele tem um carai matei dois ainda viana matei dois ainda viana pode segurar dedo aí porra matei dois ainda mané eu fui só tive para acertar ali o botão o botão o cuidado não fiquei não não fiquei não não fica aí coisinha não fiquei na unha tem que falar tropa avançar calma tem meia aí mano avançou um aqui avançou um você tem boa a gente não vai sair não a franquia naquele corpo não bugou ganava cara vai se fuder via semulador ruim viado que é isso cara chamando nem tá ruim para porra velho que ele e as minhas bolas lucas e aí tava querendo ainda chat confia acaba a riding button soco e co83 a car economy não sobe braillam Apostado, né? Não, mano É com a rapazinha da live Só o Nino voltar aí, mano, o dono da sala Tropa, tem que dar um like só, tá assim, tá, chat? Não, esperar o Nino voltar Pra ele botar pra essa patela Espera pra te mandar de roupa aqui, mano Minha roupa tá mó ruim, cara Valeu, abusado Tamo junto, mano Nem fui banhar Boa, boa Só, peraí, só tirar minha roupa aqui Como anda, meu amor Anda, por favor O que está fazendo agora? Ah Acabou, calouca, vagabula Fechou, rapaziada? Deixa o like aí, rapaziada Tem que bater a merda e solta assim, ó Tá, meu lindo Tá fazendo trem aqui, fechou Deixa eu ver que é assim aqui logo Deixa eu ver que é assim aqui logo Ela me chamou Pro beco Esse louco, esse vagabundo Olha, manda sempre me anima Deixa eu ver aqui de novo, troca Eu esqueci, mano Caralho, tem um Vitaminesa vendo Que isso Meu Deus Bá Respondei, Brannix Qual é a meta? É 31 likes, mano Fala um pouquinho já 5 likes 5 likes 4 likes 4 likes 4 likes 4 likes 4 likes é igual a 27 minutos de sábado ela vai rápido ainda não ainda não 3 likes já deixa o like aí família para me soltar assim para você jogar a tropa bota aí rapaziada é dez e vinte e dez e meio nino 3 likes em chat deixa o like aí rapaziada se é na voz e se é no chat silva me paga meu dinheiro vagabundo e deve até hoje mano é que é isso que eu confiei se é mais isso é liso rapaz não tem dia não e me deve medir até o ano que me pagou e o like chai deixa o like aí tropa deixa o like rapaziada eu mandei eu te mandei assim a brinca te mandei assim né tá olha o cafezinho bota café bota bota cafezinho não vai cagar no mato em oi 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 gente a gente não é contrato não normal mano como vai te aceitar aqui é que eu não tem um cara olha como já sabia mesmo que boa bateu rapaziada tropa não vale Skyler fechou tropa Skyler Rafael ou Pô, vale a minha 1014 no caso, não vale carga extra, SVD, ALP, grosa não vale também, vale MAC 10 capa 3, tá mano, quem quiser jogar pode jogar rapaziada, se é no chat, ô Brinix, tu quer vai contar aí, vai contar aí, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí, tá fazendo 8 horas de live, não tinha manetizado, eu acabei de manetizar o bagulho, conta aí vagabuando, pode contar? Pode, 1, 2, 3, 8 horas de live, não tinha manetizado, Sou ma, 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 ask, xereca, Beleza, trova, deixa o like aí, chat, assim que acabar, mano, já posso ir na cena próxima, tá, trova? Isso é errado, né? Tá aqui na hora, né, o outro pode voltar não, mas... Tem que sair, não tem que parar um pouco, mano. Se é no chat é muito ruim, mas eu posso estar saindo no chat, mano, porque o moleque também tá em live aqui, aí nós contamos ao mesmo tempo aqui na cal. Bebeu, 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 bebeu. Não posso fazer nada, bebeu. Oi. Que? Tiver sozinha, eu tivesse fazendo live sozinha, eu só tava na nova voz mesmo. Ah, mano, DT1 aqui, DT1. O inimigo está saindo! Boa, boa, boa. O Dudu é fraco, o Dudu é fraco, o Dudu é fraco. O Dudu é pato da galera, o Dudu é pato da galera. Boa, timão. Pô, meu time é muito bom, Viad, não tem condição nenhuma, mano. Eu nem consegui digitar, é muito. Muita gente na live, é foda. Ah, Miguel, manda doisão, Miguel, eu te chamo, Miguel. Doisão, mano, não, doisão, mano, eu te amo. Mas tem dois anos que eu te chamo também, mano. Era um, era um, eu te amo. Vale capa três, né? Vale capa três, vale. Maquete também, vai. Beleza. Que bom real, vai ser minha sala, rapaz. Ô, Brininho, vai ser mó de vá, cara, senão te dão uns tapa. Você manda meu dinheiro aí também. Tô pobre, cara, tô pobre ainda aí, cara. Mentira, cara, você ganhou dez mil de YouTube, cara. Fala o mesmo, chat. O Brininho ganhou dez mil de YouTube, não me deu um centavo, mano. Tem ciançação com o bb. O Brininho ganhou o direito. Pарalho, não tinha carão manhã de desateca. Ganhou dez mil de YouTube, não me deu milshot. Bele요, tem ciançação do celeiro, cara. Meu do celeiro? Vale subir celeiro não, só dá aí celeiro, doidinho. Vale subir o celeiro, mané. Pode subir, morre, 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 ai, parando. Tem cara contigo também eu acho mais mais uma coisa eu acho que tem posto também tem não eu acho não tem posto eu morri Viano ele tem um a dois comigo Viano Ai que nojo e dois tá para esses caras tão fudido né o assado do Nino acabou chat alguém tem sala aí tropa tem alguém de sala aí mano o Lucas Oi tem não o Nino era o último que tinha né mano o Nino era o último que tinha o Nino eu tô tem Miguel não Miguel vai criar aqui o Miguel vai criar aí Miguel fica aí eu tô e o menino que tá em live também mano aí tu já entra na sala junto foi oi mantevei lá Miguel a ver tô sem gelo E aí oi a oi a mefa oi 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 Eu trago o gelo. Não dá, velho. Eu sou muito bom, Dudu. Eu não sou, não sou, Dudu. Eu sei que tu gostou, Dudu. Eu sei que tu gostou. Eu sei que tu me ama. Eu sei que eu sou muito bom. Não tem condição nenhuma. Ah, mas tem dois botecos ali. Os últimos botecos. Brennix e Dudu. Tô brincando. Tô brincando, cara. Tô brincando, cara. Tô brincando. Pra me retear, é? É, Dudu. Tu não faz nada. Só cai. Boa, boa. Vou lá. Tem mais direita, mais direita no muro. Ah, pulou. Ah, vai, vai. Para que faça. Fui eu, mano. Ah, vai, vai. Pera, pera. Esse cara doido. A. O cara é... O cara é o... O cara é o pessoal aí. O cara é o pessoal aí. Dudu, acho que ele está no plano, acho que ele está no final, um copo, hein. Até atrás. Não, ó, olha esse cara, meu, meu, doido. O cara é o que morrido. O cara é que morrido, né? O cara é o que morrer, mano? O cara é o que morrer. Ele está muito. Tá quase. O cara é o cara. O cara é muito boa, mano. Não tem condição nenhuma, mano. Eu errando o Rude, ele morreu. 10x0, mano. Vai ser 10x0 essa partida aqui. Só os meios. Tá no meu time aqui, mano. Maia, venezera. Venho, ó. Chora não. Não chora não, Brindy. Não chora não, Brindy. Não chora não. Tô carregando. Maiar porque é aposentado, mano. Tá. Tá cadeirante. Tô brincando. Ah, viado, não contou. Ah, viado, não dei capa. Dei uma data do capa bem aqui, ó. Não dei capa. Ah, só tem um só. Boa. Massou, moleque. Cara, esse time tá muito ruim, viado. Não tem condição nenhuma, não. Dudu é o pior, viado. Tá carregando lá o time. Dudu tá carregando o time. Dudu tá carregando o time, mano. Dudu, eu que tô carregando. Pra não falar o contrário. Não chora não, Dudu. Não chora não, não chora não. Se tu chorar é pior. Eu vou pegar tua mãe. Vou pegar tua avó. Ela fez o modo que... Ih, vai chorar. Ah, Dudu muito peijado no Dudu aqui, Dudu é fraco. Levou e com certeza tu levou. Só... Dudu ruim. Ruim, 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 Dudu é ruim. Tá foda pra entrar. Tá foda. Ah não, chat, Dudu tá virando freguia da galera aqui, chat. Ah não, viado. Ficou sem aim. Deve ter ido pra lá, mano. Ah, Dudu é mobile. Ah, te esqueci. Voltou pro mobile, Dudu? Voltou pro mobile, Dudu? Voltou pro mobile, foi? Eu acho que voltou, acho que voltou. Eu não vou fazer um splash, mano. Tem cara aí, mano. Fala cá pra eu deitei, um ruim. Meu Deus. Não, não é possível perder no kit, véi. Não, não cansei, cansei. Pode ganhar, pode ganhar. Não, pode ganhar não, a gente vai ganhar. Não tem... Não é possível, não é possível, cara. Continuar atrás. Mano, eu trocando um teste com o cara lá. Do nada, parece que o cara só a gente atrai. É eu. Não te aposenta, véi. Aqui o M ainda, aqui o M. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível relogar aqui. É a vida, a vida é assim, a vida é cruel, Dudu. E tem mais aula ainda, boa. Pra você com 40 likes em chat, vou botar 40 likes, tropa. Deixa o like aí, família. Deixa o like aí, mano. 123 minutos. 123 minutos é mais de uma hora. Ô, Nina. 123 minutos é mais de uma hora. 3 minutos, ah tá, deixa o like aí, deixa o like, vou pegar mais um like, 7 likezinhos só, rapaziada Deixa o like logo, rapaziada Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like 6 like, rapaziada, 13 minutos da Mac, da Mac Da Mac, da Mac Vou entrar, viu, pode entrar, pode entrar 13, 13, 13 4 likezinhos, chat, bora rapaziada, 4 likezinhos, mano, a sala vai acabar Pode jogar, pode jogar, rapaziada 4 likezinhos, 4 likezinhos, a sala vai acabar, rapaziada Saiu no chat, rapaziada, sai no chat Nossa, a sala infinita vai acabar Nossa, a sala de influência vai acabar Saiu no chat da tropa, sai no chat, rapaziada Fui MVP, boa, amassou 3 likes, chat, 3 likezinhos, mano Deixa eu ver o que é sem aqui, tropa Só tá sem no chat, tá, rapaziada Oi, Luiza Por que tu faz uma guilda de revela? Por que tu faz uma guilda de revela? Por que tu não faz uma guilda de revela? Deixa o like aí, família Se tu fizer, vai dar muita gente, mano Será é o mesmo? Pode jogar de novo? Pode ir em cima, pinizeira Pode jogar, mano Pode jogar Ué, 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 ué Rapaziada, a sala de 24 horas tá acabando, tropa Pô, o que quiser jogar O que quiser criar na próxima aí, mano É criar sala, mano Vai levar da Mac, chat Pra, pra fazer jogar aí, mano Entra o dom da sala, tá ligado aí Entra aí eu e o menino que também tem live Sim, por que será que entra na guilda de revela Aí, pode ficar, hein Pode contar? Moda da Red Dragon, é, mano Moda da Red Dragon Ainda não, ainda não Pode contar? Ó, meu irmão Bora tentar pegar esse Eu quero, eu quero Vou pegar esse aporte Se verificado Ah, se tu não fizer muito vai vim Pra tentar ser revelado Ah Deixa o like aí, chat 3 likezinha, mano Só tá sem a rapaziada 3 like, chat 3 like, 2 like, 2, 2 Fazer a lembra, mano Vale skype, fechou tropa Skype, CR7 Balbal Gross, SVD KHA Extra Se você não vale não Tá, tropa Vale, eh Mark 10 E vale capa 3 também Que quiser usar, pode usar E a tia D também vai Quantos like, só vai ser a 40 like, mano 2 likezinha 2 like, foda 2 like, foda 2 Foda 2 8 Zinho Sala de 24 vai acabar, rapaziada Tem 8 minutos de sala só, tropa 9 minutos de sala, no caso Deixa o like, valeu Terezinha Terezinha Vai tropa 2 like, chat Foda 2 like Rodondan Ladondan Mox 2 likes, 2 likezinha 4 likezinha 2 likes Boa, bateu tropa rapaziada eu não falei as regras da tropa que não souber aí mano fala no chat aí mano assim é no chat o brinix mandei lá brinix já peguei pode contar pode contar rapaziada a sala acabou tá rapaziada já acabou mano a sala de 24 horas rapaziada quem quiser criar aí mano vai ajudar muito rapaziada deixou rapaziada quem tiver no caso do contrato boa silva boa e chapéu agora vai foder tudo o que quem foi foi de f a sala de três dias tá mec mec mano mec então teu time bebê boa mira na próxima nós queria bebel boa do que é braia boa braia agora te amo tá braia se eu não te chamava tu deixa eu te amar tu deixa eu te amar tu deixa eu te amar eu não deixo cara tu tem que deixar eu te amar cara passa ai vai brinix pula de novo vai não entrei a eu ia criar por tu vai criar então miguel eu te perguntei tu se vou calar de mano então deixa o miguel criar logo já pedido já o coisinho ou o praia deixa de criar logo o miguel então manda o id no chat miguel não chora não não chora não abusado se tu chorar te meteu os tapas cara se não brinca não tá que eu sou paulo eu sou paulo tenta entrar na próxima fechou fechou nina mano engraçado que não consegue entrar na sala dele não quer jogar na sala dele só quer jogar na sala dos outros vai entender velho ele não quer jogar na sala dele não joga aí tá ele que criou velho mas ele não joga não quer entrar na sala dos outros vai entender só pode vir tranquilo que é isso cara pra me ameaçar vou me humilhá o m Mandei, apareceu? Calma aí, eu tenho que ativar... é... chatear ao vivo, no caso. Vai mesmo, viu? Tá um tiro, tá um tiro aqui, ó. Um tiro, um tiro aqui, ó. Marquei, marquei. Ah, sozinho é um, né? Já tô ouvindo, Zera. Ai, eu tô passando mal, velho. Tô passando muita raiva, velho. Fala, mano, o que é que eu faço? Boa. Fala, Babel, fala pobre. Como é que você tá, mano? Sou navi. Calma aí, Miguel. Deixa eu ver se aparece teu... Apareceu, Miguel. Apareceu, mano. Opa, melhor agora, bebê. Sabe, meu rei. Sabe, Juninho. Você tá bem na madeira? Que isso, cara? Tô tarado. Vagabundo. Tô vagabundo. Vamos lá, bebê culpa, culpa, juro. Oh, cara não me chute, me injuriar não, cara. Tô vendo que é esse que não teve jeito... e aí eu mei pode 15 contigo vinho zero contigo mano contigo 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 só vai vir mei mano fica vendo fica vendo mei fica vendo mei e aí eu acho que eu mei tem uma na esquerda meu recorreco recorreco só que é atrás do cachote pegando costa vou apertando pegar costa passou para a direita voltou para a base deixa comigo errou de errou de errou de muito peito nele mudeu nunca de peito nele boa boa mano sabe erica barbosa tudo bem você tá eu não escutei não gau 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 tchau tchau mil ai que fozinho eu dei que parei desferda minha fé não é nosso viado e joguei estava forte viu quando eu fui maior meu brother meu brother eu não havia a cada laminha ficou meu avoir assim aquela aqui q vc é claro vou ficar forte porque por causa de macho é isso no caso não tem cabimento nenhum calma calma nisso calma é chate de ficar forte por causa das meninas na chat bebeu quer que eu faço assim a matemática na mana só mandando meu pv no pv não na sala e manda meu pv vai ficar eu tô miguel eu tenho dois básicos e tu e o menino que tá em live também tá tira a sala o cara era para ter marcado o cara o cara o cara o cara deu Ai! Ah, velho, esse cara fica esperando dar um pau lá, velho. Espera, ele dá um pau e me matar, mano. Tá esquecido, velho. Oi! 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 O que é que você vai passar? 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 Acompanhe, eu vou passar de novo. Óbvio! E vive o poder da estética. Ah, louco! O que é que eu não falei? Só porque eu não fui com ela. Ah, eu só tô! Oxidam! Não falamos. Agora eu botei. Não falamos. Agora, eu botei! Sem-sem-sem-sem O primeiro pão Ninguém vai pro pão Vem, vem, vem Vem cá, vai, vem cá, vai Vem cá, vai, vai Pode ir, vai Ah, velho, não olhei, velho, tinha janela, mano O que você dá pra tirar ele? O que você dá pra tirar ele? Oi, Neno Não olhei, velho, não olhei Oi, Neno Oi, Neno Só queria jogar próximo, Neno Vou chamar uma, vou chamar uma Vou adicionar a outra Preciso de que Bebeu, pra ser ADM? Não sei, mano Por enquanto é só o Neno aí, tá ligado Porque assim, o Neno é meu filho, tá ligado Aí eu pego a mãe dele Aí pra ser ADM Tem que ser meu filho também pra me pegar a mãe Pode deixar Pode pegar a minha também, que isso, cara O cara é louco, velho O cara é louco, velho Tu deixa assim, fácil, fácil Fácil Ai, morri O cara tá errando, muito rude hoje, mano Qual é, mano Qual é, mano Só, 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 só capa, mano Só capa, mano Fácil Fácil, pô Que isso Mano, você consegue fazer Calisternia? Não, não muito Pouco Pouco demais, mano A massa do meu corpo A massa do meu corpo é mais pesada Muito pesada E falta muito de 3, no caso também Tem que treinar bastante ombro Tem que treinar bastante ombro Ombro e costa Tô treinando muito pouco Tá ligado? Não sei fazer Não vai fazer nada Rá pra dar pra pegar as maras Eu dei capa Meu Deus, velho Rapaz, você fala que o Lucas só entrega Eu não tô errado, não, mano Eu treinei Tem que treinar Mano, jogou como noca E morreu como sempre Caralho, velho Esse time só entrega, velho Que coisa? Pra academia, mano Academia Meu Tá entregando pra caralho, hein Tem que treinar Ah, tá pegando pro pobre Pobre faz academia em casa Já tá explicado já Que... Tão brincando, cara Tão brincando, né Pobre, não me leva a mão Não, vagabundo Se me levar a mão Se me levar a mão Se me levar a mão Eu vou te meter um socão Hã? O cara... O cara... O cara... O cara tá trocando O cara tá trocando O cara tá trocando o site Não pode ter uma... Não pode ter uma... Gau, 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 gau Gau, gau, gau Gau, gau Caralho Caralho Caralho, viado Não dá não Tem condição nenhuma, irmão O time já tá muito ruim, mano Tô brincando Especialmente o Lucas O Lucas tá carregando, mano O Lucas tá carregando, mano Quero meu ADM Aí você vai cagar no mato, cara Você pode comprar também, tá? Vintão, mano Vintão Tô brincando É, tu tem que ficar bastante dia na live aí, mano Mas por enquanto agora eu não tô Dando cargos de ADM Morri, morri Ó, ficou um tiro, velho Pode pegar minha mãe, fi Meu Deus, velho Você pode jogar um pouco Mano, eu treino Já faz quatro anos e meio Serão, Erika? Qual o segredo? Fala o segredinho Fala o segredinho Eu era o Kenney Kenney? O namorado da Barbie? Lembro mesmo Mas é Erika ou Eriqzão, mano? Teu nome? Tu é Erika mesmo? É Erika? É Erika feminino? É Eriqzão mesmo? Que é homem, no caso Cara, eu vou cansar O que que ele faz, mano? Eu vou, eu vou mostrar isso Ah, Erika é babosa O nome da tua mãe? Meu nome é Douglas Ah, então é o nome da tua mãe, no caso A Erika, no caso Mano Mano, só tinha um Mas... Cara, eu só tenho que finalizar, mano É igual, Lucas É Se você morre nesse caso Cara, que mãe ia ver Eu ia voltar, mano Eu só tava... Só finalizar é foda, Lucas Porra... A função do lugar é só finalizar, mano Que isso, cara? Aí, aí é foda E cair também, ó Aqui, já vai cair aqui, ó A função dele é cair também Ah, velho, esse vagabundo aqui na minha costa Vagabundo Vagabundo Enfim 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 Você não... É o Douglas Eu sou o Douglas Deixa o likezão chat Assim que bate a metazinha, rapaziada Já solta assim Tá meio lindo isso Ele tem que ser puxado pra sala, rapaziada Doizão no Pix, mano Doizão Doizinho Ai Ô cara Vai criar ainda, Bebel? Delas Não, o menino vai criar aí, o Douglas O menino que tava aí Mais em cima aí Que esqueci o nome dele já Ele vai criar e depois tu cria, tá? Brian Foodvac, oi Oi Vai cagar no mato, viu? Você fechou no I5 lá, senão não ativa o teu membro, vagabundo Minha avó, rapaz Eu me matando de assistir, ele só vem e fala que tá com 12 reais já Ô, rapaz, me meteu um tapa Me meteu um tapa Já dei like, vagabundo É nóis, então, vagabundo Chora não, vagabundo Oi Eita porra, agora puxou Acho que ele faz vagabundo Quê? Juninho 7x mandou 99 centavos Bebel, pode pegar minha mãe até o que quiser Eu deixo lá ele kkkk Que isso, cara? Caralho, mano Mano, se fosse pra copiar o meu Eu já tinha feito Eu vou pegar, viu? O que ele falou aí? Pode me pegar tua mãe? Tá, vou pegar com o poço Que? Não é não, irmão, tô brincando É zoeira, viu? Rapaz Não é que eu não goste da mulher casada Que Aperta no kit, perra no kit e mira o coisinha Que tu tá tentando aí cuidar também Aperta no kit e mira o coisinha Me dá um tapa no meio da tua cara, viu, cara? Não brinca comigo, não Pra você ter certeza que você tá brincando, tá, cara? Não brinca comigo, não, cara Se você vai brincar comigo É... É... O bala não acerta Não brinca comigo, não, vagabundo Qual é, vagabundo? Ai, ai, ai Mano Me deram uma tacardica aqui, mano Dois e no pix Ô, louco, mano Tô ficando rico, chate É os menores empresários Você pode... O quê? Você pode me puxar pra sala? Foi tu, Juninho, que mandou dois reais lá? Um real? É dois e, moleque Ó, você não brinca comigo, não, cara Você quer me roubar, cara? Tá querendo me roubar aqui, Branex Branex Ô, Branex 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 Ô, Branex 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 O quê? O cara quer me roubar aqui, mano Eu falei que era dois anos Só quer me mandar umzão Umzão? Umzão só Não, aí não Umzão não, não Umzão, umzão não compra por não, mano Doisão, doisão Tá aí Mais umzinho 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 só Umzinho, Juninho Umzinho Umzinho Tu te puxar pra sala E tu vira meu amigãozão, mano É o Nebra, Nix Umzinho, mano Não, o que é umzinho, mano? Não Um real não é nada, mano É um real Um real não culpa nem bombou Vou dormir Não chora, não Não chora, não, abusado Logo hoje que eu tô com acesso Você vai dormir já, cara? Hoje eu tô afim de massacrar a boteca Ah, só acho que a boteca não vai jogar, chat Senão eu vou massacrar a boteca Finalmente o vinte, eu vou dar o que eu que esconde, vem Tá querendo entrar, vem Tem ou não, pô? Já gastei tudo na bike Ah, cara Você prefere a bike do que eu, cara? Pois não, mano Tem ou não, pô? Já gastei Sobrou um e vinte Ah, tá, pois, mano Esses vinte centavos também Ah, viado Tava indo pra porra do chat Ó, moleque Você não me diga comigo não, cara Ah, vê, esse cara Tava indo pro chat, chat Quem é ele, mano? Tem ou não, coisa de mó rouba Que isso aqui, velho Esse mães aí, mano, ó Mais que mais Que nossa Mais esse xereca, chat Nossa, chat Eu pego ele na rua, chat Infelizmente Você vai contar a história, chat Tem tanto soco na boca dele Que eu vou dar, chat Nossa, uma sequência, tá? Nossa, chat Mano Você tem inspiração pra treinar? Tenho sim, mano A minha ex Tô brigando Nem vou entrar na sala Só fala no chat Ei, vai chorar Você manda meu dois reais aí, cara Você tá me devendo, vagaboto Caralho, eu tô me devendo, moleque Que isso, cara Faz desconto aí, mano Ah, tô mandando esses vinte centavos aí, mano Manda esses vinte centavos aí Que nós conversa, né, ou não, chat Qualquer vinte centavos é vinte centavos, mano Como é que a gente manda? Ó, cara, você não me promete nada, não Cara, você Você já sabe Pergunta pros caras aí Que acontece que me promete as coisas Eu vou ficar batendo no teu caixão, cara Você me perdoa Você pode me prometer as coisas aí, cara Puxa afiado, é Puxa afiado, mano É afiado E vai correr juros, tá, mano Tu não vai deixar meu resto aqui Meus oitenta centavos Já tem dois aqui dentro Já no caixote Eu vou te buscar Eu vou Vai cobrar juros, hein A cada A cada segundo Ele é dez centavos Vamos roubar sua conta do banco Só pra nós pegar os Ah, vê esse catadelã, não Duvan, vagabundo Ah, vê esse Duvan Se eu garro ele na rua, chat Nossa, viado Ah, não Duvan, vagabundo Ai, que ódio, velho Que nojo Eu vou te buscar Não, não Os caras são muito ruins Os caras são muito ruins É mesmo Obrigado Dá pra mim 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 Fala O impossível aconteceu Não Ah, dá pra mim Parado Parado Quando ele estava com o sério Tem que me É Puxa sim, vagabundo. Manda mais um centavo aí, Juninho. Eu te puxo. Ah, Dudu, se eu te garro, não brinca comigo, não, cara. Tá brincando com... Não tem consciência do que ele tá falando, Chet. Não dá dinheiro pra beber. Não dá dinheiro pra beber. Eu nunca te partalho. Dá dinheiro pra mim, dá dinheiro pra mim. Tá pra ganhar com o meu bando na peidona, Chet? Mó bom, mané. Bora, Chet, Bê. Só uma grupo aí, só uma grupo aí. Ai, ai, dá dinheiro pra gente comprar um preço novo, né? Bom, eu nunca sei falar. Vou colocar a batinha de um preço novo. Eu vou jogar a sala de revelação, falou. Aí, lá ele. Ah, cara, você não tá falando isso pra mim, não, né, abusado? Nossa, se eu te garro na rua, moleque. Olha, time. Se eu te garro na rua, filho. Que é um pena, mané. Que é um pena, mané. Não vou não, moleque, vai criar a sala aqui. Olha, o do ganho era eu. Cadê o moleque que cria a sala aí, a cria a sala, mano? Como é o nome dele? É o Miguel, é? É o Miguel? Ô Miguel, mano, tem ideia de novo, mané. Muita gente já falou aí, não peguei sem querer. Pode pagar 10 centavos passando aí 10 vezes? Ah, pô, pelo amor de Deus, pobre. Porra, mané, eu vou te meter uns tapas, não é possível, cara. Não é porque, irmão, um pouquinho. Que isso, irmão? Eu só traio mão de vaca pro meu papel de mim. Não chorar, não. Não morrer tão cedo. É o gordinho, o gordinho ainda. Aquele gordão, só sabe comer, comer, dormir e cagar. Tô esperando, hein? Eu vou passar a hora pra jogar. Eu era da live do Dead, mas vocês não eram, seus povos. Ô, Dudu, 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 Jaragudo naquele tempo já, mano. Eu já já ouço. É o Red? O Red já criou aqui, tropa. Opa, vou jogar. O Red criou aqui, chat, tô nem sabendo que ele ia criar. Ele criou aqui. aí ó é o Miguel Zé fechou caraca aí agora vai ser quebrou velho o Miguel mano não teve lá Miguel que mereceu é só puxar mano não posso puxar velho é sério não pode pô é só o criador da sala que pode puxar tem que mandar pics aí viado tem dois minutos e nós chamamos para sala mano os caras entrar entendeu velho nós pede nós pede dois reais para quem quer entrar mandei aonde tu mandou amiga depois dessa posso criar Miguel calma aí vou perguntar o que acontece o red tem manda pergunta para o red chat manda no PV no PV do jogo o red não tá aparecendo manda assim ó eu não sei se é no chat não sei no chat não sei no chat não 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 é o Brasil vai qual é a meta para soltar é quatro likes de mais quatro likes só mandei foi no Insta fechou então fechou o próprio deixa o like aí chat tem é no chat tá fazer vou soltar mano e aí oi 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 e pode ligar olhou como você conseguiu ser tão bonita desse jeito aí cara aí maquilhado vagabundo chat depois de mim pode eu vou dar de sempre depois de mim e a mais pergunta quando ele vai criar aqui tudinho o chat mais três likes só rapaziada e família e eu não chate da tropa o que o gudon falou como você conseguiu ser bonita desse jeito o cara a pego por lá vai lá no chat lá e responde né eu não vou dar uma coisa para falar mais não eu tô tudo o chat ramos isso você tá no chat assim bater a meta ramos fora nada acabou o negão da bela que ela gosta é uma de negão o brinix bateu brinix e brinix eu te mandei pode contar não calma aí calma aí o rapaziada não vale mais não vale cagar isso tá mano SVD grosa baobau alp 67 Rafael não vale também vale você marquei 10 e escapa 3 tá tropa que quiser usar pode usar o senhor não só senha no chat brinix fala aí mano conta aí conta aí a 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 bebel tudo entrou que era tu que era todo o chat eu tinha esquecido de sair da live ano nem tem que mandar teu id para adicionar para mim te puxar para sala juninho mas também tela é na juninha tá na próxima é como é que entra o meu deus meu deus que lua não chora não lua vai cagar por vezes o lua o cara vai muito mais muito rápido exato ramas quando chega no e-mail mantem ideia de que a gente puxa na próxima tá ai 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 essa daí é diferenciada o que é o que é eu não sou garoto ela é muito o que é o que eu e nem tudo é meu brother como nunca morreu como sempre que eu venha o Luísa Luísa o que a gente falou que trova na minha chegou o Ramos eu com dois reais Ramos tem que puxar mano eu não posso puxar não Ramos só puxo que manda dinheiro mano porque vai ficar injusto para fazer uma rapaziada que tá tentando entrar aí de fazer a hora já mano eu vou puxar mais um aqui que ele mandou mandou pics aqui viu Brannix Oi Vitor Fernandes como é que você tá mano tudo bem e não manda agora é a pena ah velho não me ama mais me ajuda viado me ajuda aqui me ajuda aqui ah que eu só fala assim no chat exato mano tem que ver que o chat é aberto ai esse King chat não pode dar peito esse King mano meteu um soco na boca dele eu vou fazer um dia eu mesmo falar de voz é Bel o rapaziada mano é assim tropa ó tá aí eu e outro moleque em live chat tá deu a live dele tá atrasado e a minha também tá ligado mano a gente conta aqui no Discord tá ligado os minutos e falta mesmo tempo no chat mano caso que a qualidade da live tá atrasado tá ligado não vai adiantar nada mano entendeu eu vou soltar primeiro ele vai fazer uma live dele não adianta chorar não chat dois e não vê que chama para sala rapaziada tem que continuar a chorar não meteu um tapa na cara tô brincando é a live dele tá atrasado tá ligado tem que soltar junto com ele mano e não adianta chorar chat vou meter um tapa na cara de que começar a chorar abusada primeiro se ele vier de bocão já como eu vá assim no olho e no olho filho começou marrom bombom chat nem vive mais chat não chora não não chora não não posso chamar passar o que chat só tem oito vaga entrar o dono da sala entra eu e eu entrar outro moleque da live já fica como seis vagas só não cinco vagas vou chamar todo mundo da live é que loucura tá na voz o pobre não mexe comigo não quero se estiver mexendo comigo você não mexe comigo não velho eu vou agarrar vocês três cara o ramo isso abusado e o pobre e aí eu vou agarrar os três cara no cinturão não nasceu comigo se eu agarrar os três cês tão lascado comigo você um suco na boca de cada um não vai viver ninguém eu não posso chamar passar não rapaziada não posso passar daqui tá entrar como todo mundo mano eu vou chamar o menino aquele mandou fixo também e aí Tchau, tchau. 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 Pode que, Abel De verdade, eu sei quem são Não, se você quer dar, você fala Caralho, trece comigo, viado DT1 Esse cara aqui Ah, vagabundo Mata, vai, mata, mata Só vai eu, só vai eu Ah, BDzinho, vagabundo Chate, bora, bora Rebelião, chate, rebelião Ah, velho, Dudu, chate O Dudu Mobile na situação, rapaziada Ô, Brennix, Brennix Ô, Brennix Mano, quem confundiu, velho Que? Nada Ô, Brennix Eu já expliquei mais de 10 mil vezes, viado Tô dizendo, tu e eu tá em live, tá ligado? Tua live tá um pouco atrasado que a minha Ele quer pra mim só tá numa voz Pra ele poder entrar, viado E a rapaziada fica como? E tua live também fica como, tá ligado? Fica atrasado ou não tá lá, viado? Tô atrasado? É, tua live tá uma atrasada que a minha Tá ligado? Tá ligado? Tá sim Ele expulsou nós, mas ele criou a outra Ele expulsou? Ele expulsou, ele expulsou Ele expulsou, ele expulsou Ele expulsou, ele expulsou Ele expulsou, ele expulsou, eu acho Ele expulsou, ele expulsou, eu acho Ele pôde o patelado, viado O Dudu que está aí Vou criar aqui, Bebe, ele vai criar mais, Brian Calma aí, Brian, calma aí, Brian Ainda não, Brian, ainda não, Brian Vai criar mais, vai criar mais Que ele disse aqui, mano Tá, tá, tá Fechou, mano Tá ligado, rapaziada Aí tem duas pessoas em live aqui, rapaziada A live dele tá atrasada, tá ligado, mano Aí eu solto aqui na voz Aí vocês entram, moleque na live dele lá Não entra, tá ligado Aí fica um bagulho meio que desajustado Nós soltando no chat Fica meio que igualzinho Que? Que? É, mano Fala pro Bebel Parece que tem gás E tu subiu Por que que eu sou desumilde? Porque eu não quero escutar sempre o namorado dela É, olha lá Ah, viado Quer esculachar? Eu esculacho de volta, viado Acabou de explicar o bagulho aqui O bagulho, os caras não estão entendendo Quando eu quero falar sério Eu falo sério, viado Não, mas não é Fica de volta, viado Chama aí, chama aí Vou chamar Rapaz, eu vou chamar esse aqui Porque isso aqui Deu, 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 deu o pix, tá rapaziada Vou chamar ele, mano Ele mandou o super chat, tá rapaziada Ah, ele criou o super chat, tá rapaziada Trova, mas Cinco lequezinho só, rapaziada Só tá assim, tá mano Vai aqui assim aqui, mano Seis v6? Cês v6? Cês querem cv6, viado? Ô, cês querem cv6? Cês querem cv6? Cês querem cv6, cv6, cv6 É, pior que fica bagunça mesmo Quase, isso aqui Quase ver qual tá meia, ó Vendo, tá bagunça Ficou louco, viu? A ficar travando no PC, a ficar o bagulho louco Muita gente Muita gente mesmo, né Tá perto, tá aí Ficou muito ficar mais alto Se é no chat, bebê, se é no chat Ou ela next E aí, pô Aí entra só quatro pessoas É porque isso aqui mandou o super chat, mano Ó, tá ligado Aí fica o tom da sala E ficou o moleque que tá em live comigo, Viana Aí tem quatro vagas, viado Na próxima Tem dois, três, quatro Cinco vagas na próxima Aqui manda o super chat Eu puxo pra sala, mano Cê no chat, tá rapaziada Assim que bate a metazinha, tropa Três likezinhos só Esse negócio de puxar, viu Agora esse negócio de puxar é cv6 Sua moça puxa cv6 Tipo, eles criam cv6 Cv6 os moleque trola demais Ah, fica bagunça mesmo, né Fica uma bagunçona, acho Tô ouvindo, Viana, tô ouvindo Ah, eu te mandei, não Eu vou te mandar, calma aí Tô ouvindo Tô ouvindo Ah, eu vou te mandar, calma aí É que você tá rapaziada E aí, o garoto vai A7, 3, 3, 5, 5 Se não se você, não sei se você Porque é tão onze Se não for once, a duas, a três, a quatro Aí eu já fiz, né? Fique testando todos os números Eu peguei entre na sala o que é isso aí Dudu caralho que porra isso aí cara mano eu tô brigando para jogar a sala daqui é isso a gente brilha por tudo tropa mesmo por sala eu brilho por só por dinheiro foi de rede cara que vai todo mundo cagar no mato e aí vai criar mais um moleque o pai o cara eu tô batendo e eu boto lá para mim e eu te mandei lá te mandei lá assim sendo chat tá rapaziada sendo chate Zinha e tropa rapaziada lembrando mano vale carga extra tá mano carga extra baobau SVD grosa Alpi Skyli SVD e vale Mac 10K3 quem quiser jogar pode jogar tá mano Mac 10K3 vale e atiraria também eu boto achar só um serviço fica bom nós continua se não fica 4v4 eu não sei rapaziada não quer jogar vocês vocês agora ficar tudo travando meu percebendo e vai se quiser vagabundo vai o brinix é no chat rapaziada e pode contar pode contar E aí eu vou dar uma palavra que entrou aqui Aleluia 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 você empata deixa eu jogar os seis vezes depois faz 4v4 aí tu joga pode ser mano pode ser pode ser então pode ser não tem como não tem como não Eric é o Douglas no caso do agora né então na próxima o Brian cria 6v6 então e aí a próxima eu vou botar ela todo mundo mano a próxima não joga não e aí vai ter 12 vaga aí chate 12 vaga na próxima não tem que não conseguir entrar irmão esse eu sinto muito e aí 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 Caraca, você tem que ser de onde Ser de onde Ser de onde Ser de onde Caralho 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 Cadê T1 aqui, Cadê T1 aqui Red 2 Red, 2, vai pro lado do 2 T1 Red Vou 2 Red, T2 Primeiro blood Double kill Não Comigo, ultima Comigo Boa família 7 nele Eu vou bem É nóis É nóis É nóis É nóis Opa tropinha Opa 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 Os menino aqui Na TV, na TV, tá dando um voto Tá bom, tá bom É, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho É 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 Caralho É É É É É É Ele tem um. Boa timão Peguei essa dúvida aqui, vou meter site na cara do Lucas Tá ótimo, tá fácil lá, mana Oh, porque a mulher fala inglês no meu, a mulher fala inglês no meu, mana Acabou de 45 nenhum, acabou de 45 nenhum ali Só na loja, filho, Deus me livre Doce comigo, doce comigo Aliás, porque errei, errei de boa, boa timão Boa x1, eu creio Tronco com a live agora Ali, Ayson, Ayson, acho que é isso. Tô jogando com o rapazão da live agora, meu lindo. Não dá, meu lindo. Ó, Bel, eu já tô sem senha. Tem que beber cafezinho. Quer tomar uma música pra gente, Bel? Tá. Não sei, meu Deus, cara, tira. Não pode ser vocês, Bel, não pode ser vocês, Brian. Quando o cabato manda o ID, tá, Brian? Deixa eu adiciono. Vai ficar eu e o menino da live, tá, Lano. Na outra live, no caso. Tem 12 vaga na próxima, tropa. Tô sem senha hoje. Tem que beber cafe, Sede. Beber cafe, mano. Beber cafe. O segredo é o cafezinho, o segredo, mano. Quando bebo cafe, mano. Haja senha, filha. Detou um já, mano. Detou um. Morreu o Dudu. First ride. Louca saco o Dudu. Haja colírio nesse ojo. Nossa, viado. Deté um. Deté dois. Eita. Pô, daqui pra papai que para, certeza. Papai que para, chat. Tem que ter equipado, chat. Bora, só mais dias aí. Seguido ao café, chat. Seguido ao café, chat. Se tiver café. Ih, 12 v2, mané. Caralho, sincero. Dois v2 assim, sincero. Caralho. E aí, eu e meu mano Red, mano. Bora, Red, beirar a marra. Tô brinca. Sincero. Comigo, Red. Estou em choque já. Estou em choque do... Ixi, o Luka é ruim. Pulou um já. Ah, matei o Luka assim ainda. Boa, boa. Não faz isso com o ruim. Não faz isso comigo. Ah, pobre. Eu te pego de quatro. Te meto a banana. Tô brincando. Pega a merda. Pega a merda. Coitado. Pega a merda. Caralho, eu sou rico em mim. Apera a direita, Abel. E aí, tu? Direita? Ah, direita. Nossa, tô indo pra esquerda. Geral tá na esquerda, velho. Vamos fazer a sala. Tem que entrar pela ID sim, Andriel. Tá, Andriel? Na próxima 6 v6, mano. Se quiser jogar, pode jogar, mano. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Não, ninguém na direita, não. Ninguém na direita, ninguém. Geral tá na esquerda. Na próxima eu vou até lá, Chate. Na próxima eu vou até lá. Ah, Dudu não chora não, Dudu. Depois tem que ser emplaca de vídeo. Tem cara aqui, tem cara aqui, Dudu. Cara aqui, Dudu. Cara aqui. Cala, cala a boca, Dudu. Fede a c... Cala a boca, Dudu. Fede a c... Caralho, Dudu virando equipada, mano. Bota a cara, filho. Tô na lógica, filho. Matei. Tô dando parada aqui. De capa, de capa, de capa, de capa, de capa. Minha, tá jogando bem. Ótimo. Caramba, eu tinha me jogado muito, velho. Tem condição nenhuma. Tem um bom brilho. Vou deserrochar. 4 em minha. 4 em minha. Que isso, Juninho. O bueta bastante, viu, Juninho. Queria 4 de uma vez. Não, eu tô com o... Já tô com o Mac, já tô com o Mac. Pede coisa com o outro, vai, Peg. Pede colete aí, ô. Porque você ajuda. Eu dei, você ajuda. Pede colete aí, Meg. Até eles... Até a resposta de separada. Bora, bora. Eu tenho aqui um bin nada bom. Eu não fiz jogo, mas eu tinha dois anos. Eu posso jogar? Eu não vou jogar não, mano. Eu vou ficar até 12 e meia uma hora, Brunique. Tem que trabalhar amanhã, mano. Trabalhão? Trabalhão. 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 Amanhã é dia de ganhar dinheiro, mano. Qual é o T1? Qual é o T1 no meio? Na casa. Boa, né? Eu tenho nada aqui dentro da casa. T1 aqui já. 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 Vou tomar uma cocaína e cafeína agora. Que isso, cara? Que isso, cara? Esse cara é louco. Não, se eu beber café, você não se volta, mano. É uma coisa. Red, Red, bebeu alguma garrafa aqui, mano. Tá com a senha. Red, tá com a senha, Red. Ih, Luca, ruxando. Que isso, Luca? Você é atrevido mesmo? Bora ver se você tá atrevido mesmo, então. Vem, vem de bocão. Vem, vem. Botou não, botou não. Ruxando. Pula de mim, pula de mim, Red. Pula aqui, ó. Lá ele. Lá ele. Pulizinho de cria. Ih, chat, ó. Pulizinho de cria. Red, vai pular aqui, chat. Botou a morro? Tem vaga pra mim na próxima sala? Tem vaga sim, mano. Só pode entrar, mano. Tem que botar a Red e 100, aí tu consegue entrar, tá, meu príncipe? Tem cara alchando. Dá um tiro aqui, dá um tiro, dá um tiro, tá um tiro, do Benic. Tem aqui, dá um tiro. Tt1 aqui já. Tá miadão, miadão, miadão. De capa nenhum aí. Tá vá. No meio aqui, marcada. Aqui, trancado, tá miadão. Aí, Lama. Boa. Só dou capa dos lucas, miadão. Aí, morro pros caras. É, Gua Luka. Não, 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 vai do Chico. Vai. O Red, o Red, aperta no kit e mira. Aperta no kit e mira, vai. Vai mais rápido, tá ligado? Vai mais rápido. Vai, o cara vai de... De algo, fazendo isso. E buga a mira. De capa? Não contou? Contou não, contou não. Marcou não. Ah, viado. Meu mod não clicou já. Ah, meu. Só não te mato, porque eu não tô aí. Quer dar a mãe. Tá bom, vou entrar na próxima, hein, tá? É, Gua Red, tá? Precisa chitando, Red. Chita não, vagabundo. Ê, calma aí. Esse capa aí foi estudante. A gente tá chutando aqui, mano. A gente tá chutando aqui, mano. É que eu vi, hein. Já abriu mira redondo do 3K, falei. Desceu com você, cara. Tá muito bonzinho. Porra, na loja. Cadê o de papo me acerta? Cadê o de papo me acerta? É, Dudu. É, chat, bora, bora. Dudu tá dando muito peito aqui, mano. Vou dar um mausso pro peito aqui, chat. Vou fazer uma vaquinha aqui. Já fiz uma faim. Já tá precisando de uma baile. Bora fazer uma vaquinha aqui, chat, pra dar um mausso pro Dudu, mano. Tá dando muito peito, mano. Que isso. Que isso. Oi, oi. Ai, velha. Puxa aqui, vem. Vem, boca, poupa. Aí, vem. E o microfone, e o microfone. Já comprou o microfone? Ô, dá um round pra eles, velho. Eles tão precisando, mano. Na moral, dá um roundzinho pra eles, tá? Aquele naipizão, Dudu. Dá um round pra eles aí, Dudu. Pra tomar sua capa. Caralho, tão precisando de um roundzinho, mano. Aí, ó. Ó, caralho. Esse capa aí foi estranho, hein? Deixa eu te falar. Ô, Duvã. É do lado. Ah, Duvã. Ó, Duvã e Lucas, vai. Joga junto aí, passa a calma, né? Que tô, Dudu. Ah, Dudu é ruim, sempre foi ruim. Tô brincando. O Lucas, só amarra, só 300 capa nem milar agora. Tá brincando, tô brincando. Chate, deixa o likezão, chat. Bater a meta, rapaziada. Já soltou a cena próxima, mano. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil ou não tá fácil, Red? Tá fácil ou não tá fácil, não, Red? Caralho, Luca. O Juninho tá virando freguê da live, chat. É o Juninho o nome dele? Sei lá qual é o nome dele. Tá virando freguê da live, chat. Todo mundo tá matando ele, mané. Que isso, chat. Se deixar, homem, tô brincando. Aí é pesado demais. Matei ele. Você tem um aqui já. Tudo costa. Não chora, não. Chora não, vagabundo. Chora não, vagabundo. Não chora não. Vou chá. Caralho, cara. Ele mano. O Espírito, não. O Espírito, não. O Espírito. O Espírito. Para o Espírito. Não, não. Toma o Mano. O Juninho foi massacrado, mano. O Juninho foi massacrado, mano. 13 e aqui, chat. Onde eu vou entrar. Agora tem que entrar. Não chora não. Não chora não. O Bré, mancou uma ideia. O Bré, mancou uma ideia, Brian. O Bré vai criar, às vezes, ver se é legal pra vocês, chat. vou jogar na próxima na obra e vou ter lá vou ter lá próximo tela próximo chat tem 12 vagas aí chat todos de vaga manhã o lugar ganha 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 manta id bernick brian no caso é a louca não chora não vou na boca louca não chora não vou agora vai entrar e vou dar uma rola para vocês tá não vou jogar mais nada bem que a área e a nota chata ranqueada só tem muito vendo mas tem que o babá e pés manhã acho que o babá e pés para cair 50 marranca ligar para ficar bacana e é 50 marranca vai pé igual mobile e aí é isso que eu falo o zero três sete vai criar fechou rapaziada o brian manda a senhora eu vou pegar meu id no jogo fechou calma espera aí o adriel tem que entrar pelo id sim adriel para me chamar passado tem que ser dois reais meu lindo pelo pics tá e se não vem com graça não viu adriel eu espero se não te meto um tapa na tua cara cara se não vem não velho já como papão já filho o henrique é bem meu lindo se é bem-vindo mano mas você tá minha princesa bom tá bom certeza que você tá bem o bem bota até lá me bota até lá o belezinho bota esse patelar também também tem lá e ele vai até lá também o ronzi vai ter lá também o nino vai querer jogar nino eu vou chamar o nino porque ele queria o salão não chorar não me tela bebel beleza brian vou não fechou fechou bota o ronzi bota lá também que ele também tá em lá e ele vai querer jogar não chat 3 likes só rapaziada 3 likes de mano e embora ou não bota o ronzi bota o ronzi também o rapaz como é que vocês conseguem entrar na sala tão rápido o rapaz o único forte no primeiro a entrar aí e como é fazer não chega aqui assim aqui mano para que eu consigo cadê ou me manda assim para mim a boa boa manda você nasceu para mim na brailha e já com obrigada o idéia é 38 83 90 meia 5 mano bateu já rapaziada boa 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 só vou pegar aqui assim agora chat se é no chat tá rapaziada se é no chat tá vai ficar mais pela graça tem que mané e a louca louca também tá solteira ainda tá bem casado o adianto eu não tô conseguindo clicar no meu peito a quebrar mané e aí oi 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 quem está sentindo em porra o chá está fazendo somente mais para que eu sou Calma aí a gente pega, deixa eu mandar pro Brannix aqui também Deixa eu mandar Brannix acima Não faz não, deixa eu apresentar, tem 14 pessoas na live Eu também Te mandei Brannix O rapaziada não vale, ó, não vale, Balbal, fechou, Khxt, Sky, SVD, Grosa, Rafael, CR7, fechou, tropa O bagulho não vale não, fechou, família Vale o Mac 10, capa 3, tá, família? Vale o Mac 10, capa 3, quem quiser usar, pode usar Que é, louco? Hoje eu tô um tapa, não brinha comigo não, cara Deixa eu olhar comigo, velho A coisa é que vai querer entrar, velho, vai ficar bolado, velho Ô, Brannix, já é Brannix? Cadê o Brannix? Quê? Mas tá na cal Tá na cal Pera aí, rapaziada, deixa eu botar, deixa eu botar aqui o chat Tipo, ele volta Voltou, voltou aqui, rapaziada Rapaziada, quem tá entrando na live agora, rapaziada, que não soube as regrinhas aí, mano Comenta aí, tá, rapaziada Você é meu lindo, Bebel, calma aí, tuzinho Só... só esperar o menino... coisa aqui E aí, Brannix? Já Brannix? Brannix? Eu sinto muito emovido Brannix? Brannix Vagabona Ó, ó, esse King, velho, King Quem é, King? Como é, King? Como é, King? Como é, King? Como é, King? Cô, ela vai! Sim, é 바로 e não vai de banco quem vagabundo o que ensina para fazer uma vacina e ele descobriu assim porque não vai descobrir assim só acabando eu tô batendo muito bem e essa é e já benix A senha, viado. Vou soltar a senha. É o que? Pode soltar? Aí, rapaziada, só tem já troca. 0802 Entrei, entrei. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Entrou devagarzinho, viado. Nem foi rapidão. Entrou devagarzinho. Graças a Deus. Tem que contar a boot aqui. Gol, leze, gol. Olha isso, moleque. Na live, eu vou mentir um tapo que não fala na live, esses vagabundos. Não fala nem na live. Vou mentir um socão na boca deles. O que? Boa, rapaziada, leze, puxa. Pode ser, mano. Pode ser, mano. Pode ser, mano. Só vai ver a movimentação. Que isso, velho? Na próxima, eu entro. Fechou, Matheus Oliveira. Salve, Matheus Oliveira. Saudade, minha vida. Quem é tu, mano? Quem é tu? É o Gusto. Quem? Melhor malvado de todos. Não, o Bugou teu áudio. Quem? Gusto, melhor malvado de todos. É o Gusto, ó. O que entrega bastante. O Gusto é seu IPT, né? Ai, meu Deus, eu tô travando, velho. O Gusto. Sentou na cabeça. Tem um WX ali, WX. Capim, ê. Calma aí, WX tá cheatado aqui, mano. WX tá cheatado, hein. Puxou, mano. Puxou. Ê, calma, RGG. Tá cheatando aqui, mano. Esse cara tem sorte que joga num A10. Duvã. Duvã é meu baile cansado, mano. Bora ver se o Duvã joga bem mesmo. Vou tá aqui e fizer mais que vem, chat. Vou tá desse aqui, ó. Pra você. Quem é tu, Brian? Quem é tu? Nem tinha, nem vi, mano. Esqueci quem é tu. Quem é o menino que criou a sala, viado? Esse aqui, ó. BDZ. Esse aqui é o menino que ele morreu, mano. O short é bom pra porra, mano. Ele é bom mesmo, ele é bom. Cadê ele? Ele entrou no chão. Zaqueu, bora Zaqueu, caralho, Zaqueu, nome cansado, mano. Bora Zaqueu, amassa, moleque. Xixi, Zaqueu. Rapaz, Zaqueu, acho que ele tem cara que o VXX tentativo, hein, mano? Ah, Zaqueu entregou, Zaqueu. Ah, Zaqueu. Poxa, Zaqueu. Cai, cai, mas não. Cadê aqueles molequezinhos aqui da capa do nariz? Ei, ei. Calma aí, queê. Calma aí, rapaz. Tá chutando aqui, ó. Já peguei um chutando aqui já, mano. Deu não, deu não. Rapaz, a gente tem que ligar de voar sem aí. O que ele me deve dinheiro, sequinho aqui, vagabundo. Me paga aí, não quer esse vagabundo. Gente, quando eu recarregar, eu dou um real pra cara. Que isso, cara, são real. Se tem mais dinheiro, é que você trabalha. Muito obrigada, obrigada. Nem deu pra ir. Ainda soube, hein, amor. Quanto lá que é a próxima? 80, 80 já. 7 like, sim, só. Eu já tinha lotado a sala. Tô invisível. Tô invisível. Deus é... O que tá com mais kill? Ninguém tá com mais kill. Fica isso aqui. Isso aqui joga também. Tem que jogar bem. Morreu. Boa. Boa. O que eu vou jogar bem isso aqui, ó. Ó, tá com zero kill, que porra é? Vou divulgar. Valeu, Matheus. Vai lá, Matheus. É nóis. Vai do lado. Arrasta. Eu vou jogar bem também, mano. Arrasta. Caraca, o que é que tá dando trabalho, filhado? O Augusto tá dando trabalho, mano. É que porra é essa? Eu vou buscar um super andante de 12. Porque pra mim fica muito ruim, porque eu tenho que ir no jogo, colocar o ID e voltar a pegar a senha da sala. Adriel, é difícil, Adriel. Tu tem só um celular, mano. Tem que ter dois, pelo menos. Se não tu não vai conseguir entrar nunca não, Adriel. Fala assim, fala assim, ó. Aparência é dividir a tela, tá bom. É, tu tem que pegar o macetezinho dos mobile, tá ligado, velho? Tu tem que dividir a tela, sei lá. Rapazes, eu não sei. Se for Samsung, se for Samsung, é... É, só com certeza, certeza que divide a tela. Tu tem que saber dividir a tela. Caraca, é só o peito com moleque. Feito um já. Vai, Gusto, vagabundo. A capa aí, moleque. Tem que parar de esconder o shit, cara. Meu celular não divide a tela. Ah, Gusto, tá entregando aí, cara. Tem algum porra, cara? Já mudou o celular extra, pô. Se ela tava rodando o riso agora, e agora tá esquentando mais do que uma ficha inteira. Tá por causa do CVC, mano. Deixa eu ir aqui no chat. Deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito, rapaziada. Arrasta, bosta. Tá ligando. Bora arrastar, vagabundo, mano. Mas que vai aí, rapaz. Cadê, chat? Cadê os caras com... Aqui, ó. Eduardo. Boa, Eduardo. Eduardo tá com seu skill aqui, mano. Eduardo tá amassando aqui, mano. Vai, Eduardo. Bora ver se tu é FFH4X mesmo. E aí, errando o Rude Mobile. Naquele naipzão, presfeito. Puxou a esquerdinha naquele naip. Ó, pegar um despercebido por aqui. Boa, tá avançando ali na manha. Boa. Satpum. Boa, boa. Não, moço. Arpa. Se você quiser, é muito ruim. Eu disse pra você. Não, eu te disse que era ruim mesmo. Por isso que eu nem joguei. Pra mim não me estressa, eu nem joguei. Olha o Brené. Pra mim não me estressa, eu nem joguei, mano. O bagulho fica travando lá do que o cão. Eu nem joguei, mano. Pra vocês verem isso aí. Tanto que fica travando. Meu, gente. Basta gravar aqui com o próprio cão pra mim. Tá vendo? Tá louco, tava dando sucesso no SPS. Olha aí, o pai. É o Red? Bora, Red. Red Beira. É o Red. Ah, o Red vai ver agora do XZ da CT. O que é isso aí? Deixa o like aí, rapaziada. Verificou se vocês deixaram o like, família. Deixa o like aí, família. É nóis. Vai, Red, cadê o capa, moleque? Nossa, você vê se não tem como mudar a capa, filho. O bagulho fica mais travado todo o jogo. Tá complicado, viu, Red. Tá complicado, viu, Red. Red tá reando o Rude todinho. O fogo ia travando todo, mano. Red, Red agachando ele e o homem. Valendo. Tá complicado, XZ. Tá complicado. Humilhação. 7 a 1, mano. É isso. Caralho, gente. Cara, é 11 aqui, ó, viado. Tá quebrando, viado, moleque aqui. O moleque tá quebrando aqui, 11 aqui, ó. Eu tenho certeza que é a minha roupa. Do nada a roupa. Cadê o chitadão, mano? Ih, mano, rodou. Cadê aquele chitadão lá, XZ? Não tem nenhum chitado aí pra jogar, XZ? Pô, nossa, puxar a tela, mano. Caralho, tá gravando o peito, irmão. Tá gravando só o peito, mané. Sinto na cabeça. Vai, depois eu vou sair pra eu tô selando o congelador ali. Só o espuro chitadão, mano. Caralho, só três. Rapaziada, vou pegar aqui uma agora rapidão. Fechou, família? Já volto. É a hora que acaba esse quadro, esse, esse aqui, mano. Entrei. Não dá, que eu tô arrumando o posto pra eu vencer. Um de 3 caro. Pode, a gente vai lá. Oi. 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 E roda, roda Vou botar um outro Três caras, roda, prepare Prepare, roda, roda Tchau Entendi Estou enrolada na minha bombinha aqui Rapaz, era tudo que postava vídeo de hack Não usava Pensava que era tudo O que foi? Vai querer mais salama não? Ele vai querer mais salama não chat Poxa O que é Bren? Ele ficou irritado Carro da Anitta Aqui do nada ganhou uma carro da Anitta Ô Brennix Brennix O moleque disse que ele não tem mais salama não Eu não sei Ele ficou irritado porque ele já gostou de ver se ele perdeu Tem sal ainda? O menino disse que ia criar, mas não vai mais criar, velho Fala aí, Supremo Fala aí pra acabar Acabou Só tem um salão azul, pô Tem um salão ainda Tem salão, calma aí Eu tenho uma salão Uma amarela aqui Carregando, fechou Acabou a sala Ah, então criei sede Quem é tu lá, sede? Quem é tu lá, sede? Um dos caras Criar 6x6 É melhor Que todo mundo quarta Não é Deu me livre No jogo 6x6 não Tá bom Minha festa cai pra porra Ah, tá Calma aí Deixa eu ver quem tu aqui 4x4 4x4 mesmo 4x4 Melhor Puta lá, Brennix? Puta lá ou jogar? Jogar Fechou Podes trair eu e o Brennix Fala se é Fala Pode jogar assim, Eduarda. Massou, velho. Massou. Quebrou, moleque. Se tu fosse mulher, eu te pegava bastante. Então vai estar abaixo, olha a coisinha. Eu te perguntou, o que você está ligando a 10 horas de live? O que? Bom, se você não fez coisa de 10 horas de live. Tô, tua voz está abaixo, Brinique, você vai acabar. Tá bom, né? Tá. Então mais de homem agora. Ele voltou lá assim, mano. Como que você consegue ficar 10 horas sem casa nessa carteira? 10 horas de fazer um live de casa pra eles, viu? Simples, não tem nada pra fazer. 3, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí. Deixa o like aí, charge. Deixa o like aí, tropa. 4 likezinha, rapaziada. Ó, porque tu não pediu pro Nino? Tá com, hein? Punindo, punindo, ficar criando sala pra ti à tarde. Ó. Já fiz oito horas de live. Oito horas. Nove horas. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Valeu, Julu. Já fiz nove horas de live. Valeu a minha noite, nove horas. Dez. Dez horas você... Rapaz, eu tô na tua live. Tem umas sete horas, né? É, égua. É, égua. Caralho. Bom, né? Fala aí, minha live é boa, né? Vou entre... Na hora que tu mandou no Instagram, lá, ou entre. Mais horas de live em trezentos e dez. Só os moleque empresário. Manda você pra mim lá, coisinha. Manda você pra mim lá, coisinha. Ou o sede, no caso. Ah, não, mandou, não. Ah, mandou, mandou. Ah, pô. Quis doito pessoas na live. Doito pessoas na live de quem? Bebel. Bebel tá famoso, pô. Tá. Vai dar subindo esse também, mano. Hoje bateu oito. Oito pessoas na live. Quero jogar uma... Ô, Eduardo. Vou chamar essa daqui, Eduardo. Mas é dois não, Eduardo. Você não me engana, não, vagabundo. Ah, Eduardo quer me enganar aqui. Ah, Eduardo quer me dar o golpe aqui, chat. É do real, vagabundo. Mas eu vou te chamar nessa daqui, mano. Vou te chamar, vou te chamar. Eduardo, pobre, te deu um real. Obrigado, bebê. Sabia não. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá ideia, vagabundo. Tá colocado na sala, não pensei, é matérico. É. Por quê? Né, 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 é mó difícilzão clicar nas teclas, assim, número por número. É o quê? Não entendi, calma. Olha, não. Né, difícil, não, é difícil não clicar nas teclas, assim, um por um. Não, é fácil. Depois que pegar amanhã, fi, já era. Uma semana pra tu pegar amanhã, viu? Jogar diretão, tá ligado? Treinamento, só treinamentozinho, mano. A gente vai vai pegando amanhã. Calma aí, chefe, adiciona o vagabundo, Eduardo. Vou chamar o Eduardo aqui, chat. O que é isso, Sérgio, quer me humilhar, cara? Ah, chat. É o viado, o dono da Sérgio tá me humilhando aqui, viado. O que é isso, cara? O porquê? Eu esqueci de mudar, Sérgio. Vai, eu tô jogando aqui, mano. Caralho, o dono da Sérgio me humilhou, velho. E o dono da Sérgio? Não, eu falo, imagina o Eduardo falar isso. Ah, tá. Pra que humilhar o mendigo? Ah, Zulus tá louco, ele tá louco. Cadê, cadê o, cadê o, cadê o, cadê o Brian, mano? Cadê o Matheus? Ó, o Matheus, ó aí, Matheus. Vai deixar, Matheus? Vai deixar, mano? Que porra é essa, velho? Vai deixar, Matheus? Ah, Matheus. Matheus. Vou chamar. Ó. Ô, Niano, vai deixar, Niano? Bora cada um pegar a companhia de pau. Bora fazer uma rebelião, mano, né? Bora sacar o pau na cabeça do Zulu, mano, né? Dá bastante pau lá na cabeça dele. Tá, ele já chega, mano. Bora, time, bora, time. Bora, bora. A gente mandei o ID não, né? A gente mandei o C não, né? Vou te mandar, meu Deus. Vou te mandar, vou te mandar, vou te mandar. Fala na voz. A menina é esperto, não, menino. Não tem porquê. A Azul, você não sabe com você tá brincando, não, cara. Você não brinca com o C não, cara. Sou pior que a J, cara. Eu te pego. Tá na final do jogo, eu te pego, cara. Você não brinca comigo, não, Azul. Falei com o Tô no Insta. O que é, Miguel? O que é esse parado vagabundo, mano? Vai, vai, fala aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, rapaziada, não vale cagar extra, mano. Balbal, SVD, grosa. Falei em chat, meu. Rafael, Skyler. Fechou, mano? Vale o Mac 10K3, tá, mano? Lembrando as regrinhas aí. Falei. E aí, meu Deus, esses caras são todos rato, vai ser posto. Na minha live eu criei, mano. Esses caras, esses caras, esses passagens, eu tô de entrada de casa, mas na casa do jogo treinando. Esse moleque é muito raro, eu não consigo também, nada, velho, que eu tô na live dos caras, não consigo já entrar também, nada. Eu tô muito raro. Até eu, com tanto felizão, não consigo entrar, falar que vai ter um tempo. Mas isso, os caras na live dos idadezão, aí tá rapidão. Porra! Mano, os caras que me entendem, parece, pô. Mano, eu vi que nós mandamos alguma porra do bagulho que já entraram. Nossa, o meu pai, ele aqui, eu tenho que caçar o número ainda. É? O que é que tem um? Cadê um? Cadê o outro? Não, o pior é que só roubar ele também. Faz? Eu acho que eu fiz protégia, mas... Espera aí. Ele bate. Ok. A única salva que eu consigo entrar rápido é a do... ... do Trenix. Boa. Pode clicar pra 3 se ele só dá um pulmão. O cara ficou lá embaixo. Doente. Fica na corredão, mano. O cara já pode tributar um... Pode não. O que? A gente fez muito, né? A gente fez muito perto, ele podia tributar? Pode, não vai tributar não, velho. Acho que não pode não. Vai ficar fortuna. Pode não, né? Pode não, pode não. Tá, tá. Mas ele era tributado. Primeira deve, ó. É vários, né? É o estrago do estrago é grande. A gente... Fala senhora na borrena prop... 都 a comigo. Enfimado! 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 Tá todo mundo aí mano, todo mundo aí Eu preciso de glúcia Enfimado! 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 Caralho tem dois aí não Enfimado! 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 E aí Aí é foda, aí é foda, olha Aí é foda, olha Aí pesado Foi com a bucha fora Aí você, aí você, aí você quer ver um cara aqui, ó Tô lá no meu time Vou ver com os fregueses, aí é complicado, hein, então Vamos, vamos todo mundo direito? Vamos todo mundo direito, aqui ó Aí, tô lá pra trás, vai pra trás Liga o log pra chegar mais rápido Não fui, eu não fui não pra aí não Tem cara aí, tem um, dois Um Muito peito no marcado, muito peito no marcado Bom trabalho Um, dois, dois, três, dois, três Três, 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 três Três, 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 três Dê tem um aí, dê tem um Só peito Ele foi o caralho Caralho, só peito, mano Falta um Enfim 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 Caralho Ai Agora é com vocês Agora é com vocês Agora é com você, mano Gomes Você manda a lan Ahn Só ficar daqui agora, Brenix Aham Meia noite já, Aviano É, Aviano É, Aviano Vou procurar emprego, Brenix Tá foda Tira comigo Tira comigo Tira comigo Tira 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 Fechou, fechou, Matheus Fechou, Matheus Fechou, Matheus Deixa o like aí, Chai Deixa o like aí, rapaziada Aqui na live, mano Trabalhador Exato, meu brother Muito trabalhador Vou trabalhar, vou trabalhar Vou trabalhar amanhã Tem fogo na segunda Vou trabalhar na terça Na quarta, na quinta, na sexta Vou trabalhar pegando Ó Vai ter Enquanto a instala ainda Eu acho que vai ter só mais uma, mano Tá vindo, Brenix Tá vindo, Brenix Ó Vou trabalhar amanhã 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 Segunda é folga Vou trabalhar na terça Pela manhã Pela manhã Pela manhã Pela manhã Pela manhã Pela manhã Vou trabalhar na... Tô sentindo a terça Quarta de manhã Quinta de manhã Sexta de manhã Ai... Eu tô morrendo, velho Caralho, é muito trampo, viado Essa semana que vai ser correria É... É... Acho que é... Acho que é minha última sala também Vou jogar mais sala não Vou jogar... Vou jogar rank, set Vou jogar rank, vou jogar rank na próxima Essa é a última sala dos cara É... Tá bom de sala, né? O cara falou... Tá bom de pecuária, gente Pode jogar Storm Vai cagar no mato Vai cagar no mato Vai cagar no mato, vagabão Vai cagar no mato, vagabão Vai cagar no mato, vagabão Nove salas, Lucas Ô... 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 Matheus Queria amanhã, Matheus Fechou, mano? Vou jogar rank quando acabou essa daqui, mano Tá bom? Já jogou muita sala já hoje Fechou meu príncipe Fechou meu dengo Tô precisando de dengo Não sei Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Nossa Caralho Se pega, mano Que isso, cara Puxa aí mp-40 Paran SE banda de AWC Não, não, tá bom, tá bom, Lucas, tá bom já por hoje, velho. Tá bom, eu tenho que puxar o MP40 na hora de ganhar, viu? Ai, eu dei 40zinha. Eu tenho que puxar o MP40. Ah, Lucas, tá bom, Lucas, não chora, não. Olha, então, eu não queria nem jogar sério, eu preciso jogar. O que é? Pode jogar? Pode sim, Davi, eu posso ganhar ranqueada, tô Davi. Vou jogar uma ranqueada até uma hora, ele vai jogar ranqueada. Vai chegar no code de equipe, tá? Se quiser entrar, pode tomar. Ela me chamou pro beco. Eh, tá? Fala, fala, fala. Há, 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 há. Hum, há, há, há. Ah, há, 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 há. Doce comigo, mean. Tá, perro no caso. e aí o avião essa está aqui minha descansa ou já mana Boa, Eduardo. Mas você já cansou já, Fih. Deus demais. Mas você cansou de dar capa. Boa ideia, só uma ranqueadinha, né? Ranqueadinha de cria. Ranqueadinha de cria. De cria, Xe, porque se alunos quer cria, tá ligado? Eu não vou tributar, bairro. Nossa, meu irmão, tá doendo já, Fih. Fica achando esse modo pra lá e pra cá. Deixa o like aí, rapaziada. Bora bota 90 likes, rapaziada. Cadê, Téon? Obrigado. Boa, moleque. Cadê o cano? Caralho, eu que tô carregando o tio aqui. Aí, rapaziada, a gente já é o pai, pô. Tem que carregar o tio, mano. Caralho. Caralho, cara, ele não é. Carregar no... Do céu, pô. Primeira vez na vida. Quê? Primeira vez. Não vai, Pedro, melhor vez na vida. Ele se descarrega. Fala um dia que eu chego a minha cria. Quê? Onde você tem que fazer o doido? Quê? O que? Quê? Tô caindo agora. Onde você tem que fazer. Enfim Gente Não consegui botar mais nem gelo, velho Ah, velho, meu braço está doendo já demais, não consegui jogar mais não Fico com preguiça de jogar já, velho Batei a preguiça de vez Caralho, tá só peito, hein, Brannick Hehehe 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 Tô x2 sincero, mano Ah, mano, pegou Ah, Benick entregou, Brannick Ah, Benick entregou, mano Benick entregou Benick entregou O que vai criar o grupo Eu queria que E aí, te chamar Rapaziada, mano Eu vou jogar mais se ela não, rapaziada Beleza, rapaziada Vou jogar mais rankzinha Pá Tem uma horinha Tá ligado? Eu tô mexe Eu não, velho Eu tô jogando aleatório aí, velho Eu ganho mais 50, 50, 50 Cara, tô 50 Beleza, Matheus Jogar mais rankzinha Tem mais uma hora, tá ligado? Morinha Eu amassei Oh 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 Olha, ó Olha a flexão aqui, ó Com ar masculino Que isso, Brian? Rapaziada Ô Brian, me paga o que você me deve, Brian Vagabona Tá brincando Rapaziada, eu já jogava um rankzinha até uma hora Fechou, rapaziada Ixi, lá nós mete o pé Tá ligado? Pode ter mais não Sala mais não Vai não, mano Tô cansei de jogar sala Igual que eu sei da sua avó Que tá brincando Ô Bebel Oi Oi Mentiroso, rapaziada Vai ser mentiroso, rapaziada Não, tu, tu cortou sempre o botão lá Tu errou, Rubens 3 horas de novo Fecha o round Não cortou não, tá? Carai, mano Amanhã eu volto aí, mano Vou dormir Valeu, Brian Tamo junto, mano Bom descanso, tá, mano? É nóis Vai dormir que hora, meu Bebel Oi Vai fazer aqui a live que horas? Uma hora, mano Uma hora eu meter o pé Uma hora Uma hora Uma horazinha Tô cansado também, pô Enchiso demais Comi demais Vai Ai Tá namorando não, tá namorando não? Eu tô não Tá namorando não Olha o dia bota cafezinho bota bota cafezinho muito obrigado você pode passar lá no canal no canal do pirata que é isso marcelo essa é paraíba agabota oi oi o que eu morrer só gays não quem morrer primeiro eu não entendi para de novo nix e hoje em dia contra o jogador e mais um quarto e dois só cai buch também só cai buch amanhã eu abri oito horas manhã oito nove horas isso é nóis já vem com meu pique sobre que tá brincando cara bora bora rédee bora rédee da caroninha vem pelo colo do papis olha o que eu fizinho ao redira pelo e aí cara aí você dirigir você dirigir que eu sou mobile cara é velho cara é velho, esqueci, você fudeu Benix eu vi a tema, tem uma mina aqui falando no Instagram no grupo aqui ai tem uma amiga aqui em Gatão ai não, usaram o drone tu tá namorando já, Red? eu? tô solteirão tá solteirão na pista? cara, deixa eu apresentar uma mina ali mano é pra ti depois ela gosta de um negão viu tem negão tu? tem negão? esse aqui tem negão, ela gosta de um negão que ela disse tem que ser negão mesmo negão do negão, já tá sábio né ela gosta de um negão que ela disse mano tem quantos anos tu? tem quantos anos? eu? 13 13 13 anos, caralho, ela tem uma 14 anos ela gosta de um novinho também vai curtir, vai curtir vai curtir, vai curtir vai curtir um novinho não sei como que eu vou jogar não só ela tá em 5 em 5? como que eu vou jogar só? a Luisa a Luisa a Luisa gosta do Red aqui rapaz, vamos fazer isso que manda ela com Red aqui a Luisa a Lu tá em 13 anos ih mano, tá chegando o cara aí mano caralho caralho, dei capa nenhum de um ai tomei no vinho ai dois salvei ainda? salvei não né caralho, dei 2 capa nenhum eu não 45 pontos perdi pedi 0 pedi 0 pedi 0 pedi 0 pedi 0 pedi 0 ele está bem tão bem tá arrumando que ela perdeu menos e eu tô sem o bagulho de perda de ponto e mano rapaziada quem quiser jogar troca aí ó fala aí no chat para que eu libero o código para vocês tá mano por enquanto tá jogando rapaziada do que tropa que quiser jogar mano sua visão pegaram salvado eu quero beleza choice se eu soubesse mané o meu café de mané não sei como é que eu vou dormir mano cara tava gostoso de ouvir ela com boa da mãe do louco esquerdo brigando tiro sono também não o café é a mesma coisa mas vai ser mais fraco e eu pareço um gago falando e olha o que oi papizinho bota cafézinho bota já viu já viu já viu mesmo já viu mesmo já é a maçã zinha Morde maçãzinha, morde. Morde. Por cima da factoria. Muito bom. Hashtag PM. Quem morrer primeiro aí vai ser o que vai dançar de quatro. Tem que ser em live, hein, mano. Tem que sair de quatro em live. Bala. 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 Que mora onde, hein, bebê? Maranhão. Ué? Ah, maranhão. Oxe, meu irmão mora aí, ó. Meu irmão. Deve ser ladrão. Dói. Caralho, mané. Mara no... Mara no Acre. No Acre? Mentira, velho. Será, velho? Mentira, é do prato. Esse menino mete mais que o meu primo. Eu moro em Maranhão. Eu moro em Maranhão, tá ligado? Eu moro em Maranhão, tá ligado? Eu não sei o que tu quiser e vim aqui, cara. E novinha, me dá mais chance, novinha. Mais chance, novinha. Vai, novinha. Me dá mais chance. Nossa, novinha. Ô, Vião, tu conhece essa música? Coisa da vida. A minha ex quer virar. Minha amiga. Isso, vamos brigar. Morri pro boot, mané. Morri pro boot, mané. Calé, boot. Calé, vai, vai, vai. Pode negar, é. Ah, morri pro boot. Ih, não é boot, não, mané. Não é boot, não. Boa. Olha lá a cruz de mamãe. Matou do nada aqui, mané. Foge, Red. Foge, Red. É um squad, Red. É um squad, Red. É um squad. É um squad. Eu tava tão influenciador. O cara fala aí, não entende porra, né? Vai morrer, Augusto. Vai morrer. Ih, mano. E morrer, Gui. Agora, eita. Ô, 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 bebeu. Bebeu. Oi. Lembra da promessa que eu falei? Qual? Eu morri primeiro, mas eu já sou de quatro. Ah, mentira. Você não valeu não, hein? Não. Não, valeu não, mano. Ah, vale, né? Não, o último que ficar, o último que morrer, então. O último, não. O que morrer. O que ficar, o que ficar morto não acabar a partida, pronto. Eita, melhor eu me se matar aqui. Não, eu vou ficar morto. A partida tem que acabar e tem que ficar vivo. Obrigado você fazer a posse de fumo, né? Eu vou ficar com o moço. Eu vou ficar com o moço, cara. 4%. 4%, puta que pariu. O carregador. Olha só. O loco. Que isso, inicio a live. Que isso, Yasmin? Assim, tu me deixa doidinho. Tô brincando aqui. eu fico doidinha me quando eu te vejo desse jeito isso e mana e mana e quem morrer primeiro é gay não é de eu falar nada pode quebrar o réu cara vai cá para baixo cá para baixo boa boa é ele o homem o menino só tem tu vivo só tem tu vivo que morreu para ele eu também travou que eu sou meu pai eu tava franqueando porque eu sabia que ele tava de atiradeira na blaze vamos jogar na blaze bebel me puxa para cá o brennix não tá vendo o chat que é isso se você viu como esse cara desumilde tô brincando peraí puxa o six aí mano eu vou ter que entrar pelo pc para puxar ele é verdade não é uma amiga aqui ó dois gatos não quer não aumenta carro eu acho mas tem mas só tem nós três na cal então mano e se você tá olhando minha live vai ficar aparecendo e apareceu agora vai cara aí vai ver se você caiu no stress mesmo se eu morrer aí tá franque vamos lá você foi embora se você for não vai cara aí bêto um finalizou pode ter cara nas costas da gata da gata de fuma da pôrra o aviado desgraça oi pedro bebel que é pedro eu acho que tem que fazer não rapaziada os caras são horrível tem bola de quadrado azul não mano cara vai sumir vai ter que correr pra faca não é corre nessa direção aí não nessa direção aí mesmo é corre vai sumir vai sumir vai sumir 57 segundos mano deixa aquele likezão chat que tá na live rapaziada que é isso pedro que é isso pedro tá carente copo hamster nino ban ban esse moleque moleque mais educado é a pele é com paulo até o viado olha com a segunda aí e do nada parece um cara de simula que medo do cara é pé eu não é o brinix e tá carente copo hamster bom se sumir todo mundo é gay você não falou com a albana rapaziada eu acho que tem cara do outro lado aí não é é não é não a rapaziada jura que era um cara aí mano o cara vendo meu braço tá doendo muito acho que quebrou e eu baixando é fechou e quiser me agradecer pelo salvamento é nóis brigado minha via da alma o que tá beijando é porra a idéia menor e viado morri mano cara o cara morri já via e eu se morrer gay tô brincando tô brincando apesar disso aí que eu falei você tá morrendo aí ó os cara aqui comendo por trás vai ele quer que eu te ajude satanão vai 10 bilhões de vezes vai 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 o que mogul e vou pegar por trás do cara ficou precisa boa até boa tá boa de boca agora nós temos e ele se lascou em Bebel uma então não tinha então tira que não tira e o produto e aí a mano que isso é impossível jogar e foi impossível jogar viado dois 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 carente viado se eu pego dor na rua mano eu pego a mãe a avó a tia prima a irmã e ela namora e se tiver é dois cuidados dois o bebê foi meu irmão pegou no celular cuidado cuidado não dá para reviver é 200 vai viver 200 a gente tá para ir terminando o bolo eu acho é uma do bolo se não tiver burado né e tentar adendo velho tirou pelo hoje vai tá tendo para cacete não dá para ele dá para ele mobile vai lá gusta vai lá gusta botar lá botar lá e não é porque é uma do bolo igual meu que dá para ele dá para ele depois de boa que desmane outra pode desbunir desbunir na desbunir na meu Deus só viu um cara errado pega a moeda aí pega a moeda pega a moeda brinix na tua frente moeda na tua frente moeda na tua frente e aqui dentro da casa custa pega o rádio o rádio o rádio o rádio rádio peguei peguei esse negócio aqui tem cinco tiros de cinco exército tem não tem e e e e não dá tempo não então tenta achar me dá para jogar mesmo normal tudo pega a arma no caso pega o carro não relaxa ele pega alguma coisa alguma coisa para o carro tu vai ter kit vai ter kit também tu pega o carro que não né não e o melhor eu ainda vi um lançador Zinho se ele ficasse e tem um lote na tua frente aí é rede eu marquei para o lote e é tu né o redner o que tá rádio é tem mais que ver dentro tem mais que ver dentro era aí era aí era aí então assim eu dei um sbd é boa deixa o like aí rapaziada que tá na live e aí tropa ajuda muito família barbada não vai tá lá aí que rapaziada meu Deus sala verdinha e aí eu passei a 10 milha ali 10 bala para 5 o cara mano eu confio em confia nada que eu vou errar o rapaz parece que hoje ele tem gorreu tá rancãozinho e só falando por nenhum cara tão esperando um só um solo e outro e o mais que é isso braia uma boa aí mano é morrer velho joga muito toma fogueira o cara é morreu o chino telou não porque não telou por que e morreu para o boot eu acho mané o rapaziada se a gente der a boia o time continua tá tropa se a gente der a boia mano se a gente não der a boia eu gerar um novo quadro de equipe porque o menino queria jogar também lá e aí o shots eu acho Oi 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 é o Pedro Luca né e a 60 4 5 633 a palavra de novo a a a a bugado sai e entra sai da calma e entra tá bugado e eu falei sai da calma deixa eu ver aqui mano deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no discord E aí Se quiser eu aumento Se quiser eu aumento Ai, cafezinho Que eu vou dormir Falou Falou, boa live Eu gosto Tchau, tchau Tchau, boa live É nóis mano Boa noite Coisas da vida A tua ex Quer ser minha minha amiga Falou Valeu irmão, tamo junto mano É nóis Se vocês quiserem Ivia, não entrou não hein mano, é que foi que não entrou Entendi Se vocês quiserem Se vocês quiserem Pra criar x1 até aqui, meu Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô jogando nem de manhã Tô jogando nem de manhã Tô me vendo Deixa o telefone com a igreja que a gente vai ver Que depois desse daqui A gente vai jogar outro jogo Tu vai dormir não Tu vai fechar live não Tô jogando só Dorme ele Ele vai dormir Tô prendendo que cê vai abrir Tô prendendo que cê vai abrir a blazer Por que cê tá procurando Abre minha porque jogar que é Tô Aí se liga depois desse daqui O O É da hora Que é o jogo que cê vai jogar Vou jogar Vou jogar na blazer Se tiver boa eu vou jogando Jogar na blazer Aí sabe aquele jogo que eu falei pra você Graça da pesquete Ah Meu jogo travou É É É É É É É É É Caramba a blazer tá dando trofa É 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 Conte uma canção É É É E Hoje é É É É aí hoje tem aí aí o pai aqui tá ligado virou um padeiro só amassando a massa e isso é de humildade mano ele prefere outra coisa porque tá comigo tá vendo se eu preferi amassar a massa da viado tá ligado é de humildade poderia me amassar mano me chama quando acabar que pegou com força abriu só entrega vai tá brigando ai cafezinho bota cafezinho bota bota cafezinho bota quem que já foi isso mentira vai liberar o código seu lindo vou mesmo calma gente eu vou entrar aí na próxima aquele que tá no coração só de 3 se a gente der boia o time continua tá calma se a gente não der boia não se a gente der boia a gente continua se a gente não der boia eu já não fico de equipe ele ficou com força bebel vai para 500 moedas cara peraí vou salvar lá não tá faltando um bebel que tá faltando um time é um não entrou não é um não entrou vai embaixo bebel meu eu acho que o miguel é boy miguel é boy 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 isso não é ideia que se faça não isso daí é sem dúvida isso é preconceito fica pulando pela borda mano ele é sem dúvida por que ele é sem dúvida isso isso é preconceito eu sou já um hétero eu sou também eu sou hétero eu sou hétero mesmo eu sou hétero ô benix bora benix bora entrar na cara dos cara os cara faz o benix vou entrar na cara dos na cara dos cara a louca não grita não eu vou ficar entrando no lado dos cara para pedir a o contato do buch que eles usam mano é velho não quer dar o buch para nós é o Lucas Lucas é o Lucas e ontem eu perguntei para menina eu eu vou passar o contato do buch aí tá precisando da minha live para eu vou ter como tá conta louco eu entrei que eu tô a conta ela ela tira aí ela que buch o que mano não existe negócio de buch não mano faz teu trampo tá ligado esse bagulho vai te prejudicar e ficou me deu o que o ambiente não ficar falando no chute vai ficar vagabundo vai ficar vagando minha coisa mano que mano porque me mano é porque aí tipo assim cara mente mano na cara de pau velho acho que tem uma durante 50 pessoa na live uma pessoa comentando no chat uma pessoa com duas vai tipo assim vai ver o que eu tenho 10 pessoas na live aí dele aí eu vou colocar tudo e aí já 10 já as 10 pessoas comenta mano só tudo vai te saber que é boot mano porque não vai ter muitos nomes ou para a gente aqui tem uma ideia boa eu tomo cinco litros d'água cada aqui eu tomo um cafezinho não tem como não tem como não marquei marquei batom marquei para tudo tem um tiro aqui um tiro um tiro aqui um tiro caralho lugar vai um tiro aqui uma bala não tem como não tem como não marquei marquinha e batom marquei para tudo tem não de cara chegando de cara chegando do teu lado aí caralho estava aí na moral nunca te chamei lá já me chamei sempre chamei juro que eu te chamei e e louco e louco sergidite esse é muito bom compartilhar a live do menor e é de edição Lucas corre Lucas desce morro desce morro rápido desce morro Lucas Lucas morrer porque tá gay que jogo o jogo que eu vou jogar agora eu vou jogar mais uma coisa que eu vou jogar mais uma então eu não sei o que é o que é o jogo doença eu te falei não me lembra deixa o like aí rapaziada vou pegar 90 like aí rapaziada deixa o like aí família é o que? de mobile? entra aí coisinha pega no mobile também oi pobre oi de o que? oi de mais de live oi pobre não tem como baixar mano tem que baixar depois depois que chama lá no pv a gente manda lá o discord mano só baixar o tv velho mano esse cara tem o serviço que tem putaria no meio não tem não velho tem não é o que mano? é jogo de terror? terror via da online já é meu vulgo vai que é isso pobre mas é pago? 3 ou no pico eu vou ver se eu consigo mandar o link pelo discurso de série suave porque amanhã amanhã eu posso não mas se fosse essa casada aqui meu irmão nossa fiquei apaixonadinho agora apaixonadinho você me deixou apaixonadinho é o pobre se eu tiver meu membro aí cara você vai arrumar uma equinca bem grande comigo cara você tá louco você tá louco cara olha esse pobre velho a louca pegou mais arma todinho viado que isso cara mano a máscara dele tá ligado é que nem do Jason tá ligado mas só que é um pouco mais diferente então vamos arrumar aí louca só que a pône não tem um monte de furos não vai morrer já um aí ó número 4 vai pegar mano só queria ter uma Nightboy ou uma depois você vai jogar que ele não quer não quer se você baixar o meu de baixo de Lightboy você vai não você vai ver gato vai 50 centavos cara socorro mentira cara você tem 10 você tem 10 emprego cara vem você tem 10 emprego em 90 dias eu vou fazer um milhão bota o fé mano bota o fé pra me dar 999 mil né ninguém ajudou o piado cara é louco cara é louco tem cara que esse moinho não tem cara que não tem cara que não é eu trobo deixa o likezão rapaziada não esquece do like não trobo vocês votam assim um pouquinho a like tá ligado tira o chat verifica se não deixaram o likezão mano tá ligado aí tem a opção de pics também assim na descrição tá ligado aí quem tiver um coração bom aí igual o meu brother pobre aí meu também né quando a senzão tá ligado é eu roblox não sei nós poderíamos jogar roblox de ferro né é roblox de ferro dá pra jogar gente dá pra colocar gente pra caralho mano acho que eu não preciso nem aguenta saber mais que não aguenta não aguenta roblox não aguenta roblox que demônio o o revé meu braço meu braço do e o caralho chegando e não e aí 4G lá, morre e pronto! Marquei um, marquei um. Oh, dá pra salvar eu, hein. Passava eu, hein. Dois, tem dois. Passava eu, hein, mano. Passava eu, hein. Ô, Lucas! Ah, mano, olha aí, véi. Não chora, não. Vai atrás, cara. Olha, eu mandei a... Lucas, Lucas, pega, Lucas, pega! Mandei, calma. Mandei o nome e a foto lá pra tu não... Vai ser mobile, Lucas. Ah, tá morrendo pra mobile, Lucas. Esse cara fica ali à frente. Ah, morreu pra um time de mobile, Lucas. Meu Deus, cansei. Júlia. Beleza, né? Não. Tô bem nisso, tô bem nisso. Que? Mandei o nome e a foto lá pra você me configurar. Boa, vou fechar aqui o... Não sei. Criado do grupo, tá? Criado do grupo. Ah, ah, peraí. Se liga, Bebel. Ah. Vou abrir e joga. Acho que tá. Tô jogar mais não? Tô jogar mais não? Acho que vou jogar a última também aqui. Acho que vou jogar a última, rapaziada, Rank. Vai jogar o que, ô... Premis? Face de classe. Já jogou? Tu não é PC, né? É. O cara tem... O cara tem... O cara tem GTA, né? É que tem GTA, pô. Oi. Oi. E aí? E aí, mano? Eu tô com o cara. Pesquisem aí, vou vem. É a última, a última da CP, ó. É, eu acho que aqui tem, mas... Tem, pô. Entregalto, eu tô no ultra aqui, fi. Tá no ultra. Eu tô no ultra. caralho viado que isso que é meu Instagram tá cheio de nó que eu tô apaixonadinho você me deixou caralho mané vou ficar apaixonado aqui nesse Instagram acabou entrar entrar no jogo aí o que é o Lucas cara que essa não tinha aqui mano você entrou na live você tá vendo a live do cara eles entraram aí ele entrou ele entrou é isso aqui é eu 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 sei que tá fazendo a live é eu oi é o 2 é o 2 é o 2 é o que não sei acho que eu acho que é minha última mané acho que eu dormi aqui vendo mas domina um amigo mas não chegou ainda nada não é só que uma céss é então bora bora eu vou arrancar que já concessos em e o pixel tá brincando e a louca ladrão tá falando bagulho tudo ver que eu acho louca ladrão vai aí e e aí ó e aí vai me dar presente no pixel louca aí eu te amo já viu caramba vou ouvir sem caralho ouvi sim aqui em chat Fragas! 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 Ficara com vocês! Ficara com vocês! Morri viado! Morri! Morri! Morri pro boot! Acho que eu morri pro boot! Não! Não tá finalizando! Não quero finalizar! Dá pra salvar! Ah, dá não, dá não! Não, não, não! Eles aí, eles aí! Boa! Deito! Deito! Boa! 700 moedas! Mais! Eu tô aqui, tropa! Tinha nele, é só um, é só um! Tem que ter que ir logo os três de uma vez! Tá correndo, tá correndo pro meio, tá correndo pro meio! Correu, corre pro meio, corre pro meio da casa, pro meio da casa, corinho! Subiu, subiu na casa, subiu na casa, subiu, subiu, subiu! Subiu, louco, você tá em cima, vai em cima! Boa, moleque! Matou, matou! Eu vi que tá aqui! Ô cara, deixa o like pra mim! Ah, esqueci! Ô, falta pouco pra me pegar, é... 567! Não! 500 e... 600 e... Eu vi, acabou de pegar! Obrigado, mano! Boa carreira pra você, cara! É nóis! Tô tá contando uns likes? Eu nem sei quantos likes eu tenho, viu! Eu deve ter pouquinho! Eu deve ter pouquinho likes! Ai ai! Eu tenho quatro mil! Eu tenho quatro mil! Você deve ter! Tu tem quanto? Tu tem quantos likes? Quatro? Quatro? Não, não... Quintos e pouco! Ah! Eu acho que é esse aí! Ai tinha outra conta, tinha outra conta mais antiga, mano! Que é muito mal aí! Aqui é agora recente que eu comprei! tchau 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 o zapo tem alguém na live mano acho que tá bugado 10 pessoas na live tá bugado o pobre meteu o pé mano é o pobre meteu um um saco massa tá na live nina tá pelo norte nina tá pelo celular oi tô aqui tô aqui tô aqui é o brian oi oi tô vindo eu tô vendo sua live por isso que eu falei desligou a carro ai nós vixi tamo junto da a nossa vaga laicão o louco aí cima né e ajudar a crescer a live do meu aquele laicão de cria laicão de cria daquele laicão de cria e tem que usar tudo de coisa na tá 12 12 zinho e aí vindo o cara jogar na emula de amor é bobagem é foda da hora cheirinho E aí Ganhamos E aí E aí E aí E aí E aí Já de acaba aí não sei E aí E aí E aí E aí E aí Ah Lucas também tá na live o Luca né Se o Jack Tô brincando aqui Se o Jack Tu conhece o Luca mano, o Luca é tarado velho Nossa tem uma mãe boa tá Só brincar Já vi a mãe do Luca mano, maior gatinha ela mano Nossa velho Meu sonho é casar com ela Quer dizer, eu já namoro com ela, mas vou pedir ela em casamento ainda Só que ela tá me negando mano Só que ela tá me negando mano Já lá em casamento ela é mó boa Sei que ela é da galera e tal, tá ligado? Mas Eu considero ela É Isso E aí E aí E aí E aí E aí Broca com TV acho que não O cara vai tirar live também Tá jogando Tá com preguiça já vai jogar Meu irmão Só tá só o aço De que horas Nove horas Nove horas eu acho Nove e dez horas sei lá Vamos fazer assim Nove e dez horas mano é Tá com preguiça já E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu posso criar uma sala para nós jogar um 4v4 o letícia vai jogar só um arranque um CS Letícia aí eu vou dormir tá a gente vai jogar só essa aqui Zinha mais um CS Zinho aí eu vou dormir tá dá um japonês E aí oi 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 esse para você chegar essa hora é rapaz é que é o nome dela é deve ser conta de alguma mãe sei lá mãe de alguém eu sei alguns minutos em que entonagem aí é mãe é a mãe dele lá sei lá Resorto está aqui Eu acho Cara, não acho ninguém viado, não acho ninguém Cara, isso vai reduzir, onde que eu tava aí Aonde? Cara, curte... não, não Cláudia? Enfim Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai Ai, eu não mereço Eu tô com a mesma arma que ele Não é uma piranha de homem Tô louco, eu tô um tinte de gente Caralho, tem ninguém viado, cadê o pessoal? Não, pera Não tem ninguém, mano Que isso Achei, achei Marquei 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 Caralho, viado, não escolhe já aqui Ah, mandou bugou Oxi, é boot? Morri Caralho 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 e não é que vai sair da live minha que tá falando aqui tá na live aqui amigo cadê que eu faço pode voar o lugar desse pai para ele o que faz para ele o coringa puxa para a esquerda coringa para a esquerda aí escolher ela é coringa mas mandou um esquadinho para você é dois dois países assim é um esquadinho e depois de até deitei o coringue mais um esquadinho não curindo mais dois e um esquadinho eu confio no lugar eu confio no lugar eu boto tudo nele eu boto tu bota nele no lucro eu também boto tudo eu boto eu boto eu boto eu boto eu botei tudo você bota tudo então você sabe como que fica tudo com tudo né é o lugar da sense lugar da sense está chitando tá chitando calma tá chitando eita 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 que já é costa jogou muito o lugar do gato engasga rapaziada eu acho que vou jogar esse time aqui mesmo rapaziada fechou a família que tá na live aí beleza rapaziada eu vou jogar esse mesmo aqui jogar um ss de saideira rapaziada fechou a molecada eu vou com o salma né botar um oção aqui logo não continuo eu tenho eu tenho eu tenho na minha na minha na minha conta quando eu tenho um vermelho verde na o que dá para mandar mais de quarenta presente cara crede a mãe só eu não tenho nem zero direito é 0,000 e aí o seu é três mais três dá seis o mais três louca a miséria a gente vai quiser rapaziada vou pegar 90 rapaziada o atlete sim é é e fala final de uma situação é nessa partida que você pega mestre 50 estrelas em eu eu não sou sou ouro ainda eu sou ouro eu sou ouro ah é o outro que é mestre é eu nem jogo cs não é raro jogar cs não aqui ó tá ganhando já mano 50 no mercado eu sou ouro já tá ganhando já e aí ó eu amo a minha cara do outro você acabou mas um lugar e você se a a a a a a a e e e e e aí Vem cá lá. Vem cá lá. O cara, fala abaixo. É teu irmão, é teu irmão, é? É teu irmão, é? Eu não tenho irmão. Que foi que falou que falou de falar abaixo? Minha mãe. Foi, foi? Ela falou o que? Tu falou o que pra ela? Vem cá lá. Foi que tu falou? Ele é louco, mano. Foi. Entendemos já? Fica comigo aqui, ó. Vai, pega, 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 pega. Ai, filha. Ai, filha. Ô, mitela, mitela, mitela. O que é? Tem lá pai aqui, filho. Pega que tem a sua. Vamos lá. Matou um pombo. Matou um pombo. Ganhamos. Ganhamos já, filho. O Lucas, você só desiste aí, Lucas. Vou dar meu irmão. O que é isso, cara? Por que só lá evita adiantar de atrasar? Não é atrasada? Não é atrasada. Não é atrasada. Não é um gelinho, Lucas. Sem colete, sem nada. Tô só de... Comprei, comprei. Comprei, Lucas. Tô sem bandeirão nessa conta aqui. Não tem não, bandeirão. Tem bandeirão nessa conta aqui. Tô sem gelo. Tem que avançar aqui, hein, mano. Tchau e adeus. Tchau. Tchau. Tem um primeiro passo? Tem não, essa conta aqui é... Eu comprei. Não tem nada. Eu tô telando... Eu tô telando ele. Vou começar com a... Vai, Chitavo. Confio no passado destino. Não tem nada. Não tem nada. Procure no passado. O cara me estrecha. Ah, vagabundo. Eu olhei ele já. Eu olhei ele? DUPLE KILL. O cara me estrecha. Nem olhei ele já. Eu olhei ele? DUPLE KILL. Vai ele A Lucas vai morrendo, ele morre de propósito Então... Agora é eu que vou jogar de piscarapina Tá com a senso Eu vou jogar de deserto Desagachando Ai que lindo Desagachando Pô, por que seu mouse é torto? Como você é torto? Não, seu mouse não O teclado É porque eu acostumei VT1 Aí o X não contou? Cento e... Cento e trinta e nove, cara A física vendo Ah não Salva aqui, salva aqui Só você ou você? 6, 9, 40, 1 Oxi, cento... Mano, cento e quarenta e nove, viado Desagach dando cento e quarenta e nove na cara Que isso, cara? Amanda zero oito, posso jogar? É minha última já, Amanda Vai entender, viado Que isso Ah não Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Valeu Amanda por escrever no canal, Amanda Gostosa Porque... Tchau Ele filha ela, meu amor Alá, você vai? Não vai falar aí, então É que aqui tá... Tinha Lá ele, meu amor Tchau Olha, esse panda é o original aí Pião Tapa, tapa no marcado O marcado é um tiro Marcado é um tiro, troca Tapa um nele, cento e pouco Olha o panda com risco Não existe um randa Ah, velho Tá um tiro aqui, tá um tiro Tá um tiro, tá um tiro aqui, ó Tá um tiro, tá um tiro aqui, ó Morrendo É nóis, rapaziada Valeu, tamo junto Vou dormir Que? Deixa eu ver, adicionei, adicionei Deixa eu ver Adicionei, adicionei, adicionei Coringa É nóis, rapaziada Valeu, valeu, Braia Tamo junto, mano Tamo junto, rapaziadinha Que tá na livezinha É nóis Que deixou o like Tamo junto, rapaziada Fica com Deus, tá, mano? Amanhã tem mais livezinha aí, mano Oito, nove horinha Da noite, eu tô Rapaziada, é nóis Fica com Deus E um beijo na boca de vocês É nóis Valeu, rapaziada Tchau, tchau